Olá, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, hoje com um viajante oficial. Mas antes de apresentá-lo, eu tenho um recado para vocês sobre cortes. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode, você está autorizado. Você tem o nosso símbolo de verificado. Mentira, verificado é só o nosso que está aqui embaixo na descrição. Mas você pode tirar rios de dinheiro fazendo cortes do Vênus. Só tem uma regrinha. Espera o nosso vídeo terminar o upload para que você possa soltar os seus cortes. Senão você pode tomar um belo de um strike. Eu sou a Yaza, eu estou aqui com ela. Cris Paiva, tudo bom, gente? Mais um recado. Hoje a gente provavelmente vai ter muitas perguntas para o nosso convidado. Então eu devo lembrá-los que a gente tem um limite de 15 mensagens para receber, ok? Então vocês que estão aí na Twitch, você pode mandar a sua mensagem. Lembrando que nós temos um limite de 15 mensagens. A primeira 5 mensagens são 300 bits, as próximas 5, 600 bits, as últimas 5, 1.200 bits. Então se você pretende perguntar alguma coisa, corra e pergunte mais barato, ok? E se você quiser fazer uma propaganda com a nossa maravilhosa voz, você pode também... É isso que eu posso oferecer, voz. É isso que a gente pode oferecer. É. Não, tem tudo. Tem todo um pacote completo. Tem, tem, tem. Vamos falar que é verdade. Vamos valorizar. Vamos valorizar que é o nosso trabalho. A gente veio até de combinando hoje. É, de cinza. É um spoiler, talvez, do nosso novo estúdio. Quem sabe? Quem sabe? Talvez. As pessoas vão descobrir muito em breve. Mas você pode anunciar com a gente sua propaganda da sua empresa, da lojinha da sua tia, da sua lojinha, por 5.000 bits. 5.000 bits e a gente divulga o que você bem entender da sua vida, ok? Inclusive o nosso anunciante de ontem já pediu o meu endereço para mandar jogos. Ô louco. Que eu vou ganhar board games. Que eu vou ganhar mais board games do que antes dela ser... É isso. Não, deixa eu falar. É isso aí. Quem sabe a história, sabe. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, procure saber. É isso. E tem também o recado da Amazon Prime, Cris. Sim, temos o recado da Amazon Prime. Você que tem a sua assinatura na Amazon, você pode linkar essa assinatura com a Twitch. E você ganha automaticamente um sub por mês grátis. Para dar para qualquer canal. E você vai fazer isso, obviamente, para o Vênus. Porque você é uma pessoa inteligente e bondosa. Então você dá o seu sub para a gente esse mês. Um mês que vem também e no outro também, assim, até o... Para sempre. Até o final da vida. Você vai escolher a gente todo mês, entendeu? E já se inscreve no canal do Vênus aí e deixa o like no vídeo. Porque hoje o nosso convidado é muito massa. Ele que é historiador, empresário, entusiasta de viagem. O cara já foi para a Coreia do Norte. Leonardo Lopes. Seja bem-vindo ao Vênus. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Damos uma leve atrasada. Peço perdão. Bobagem. Não, mas é tranquilo. Não tem problema. Para uma pessoa que viaja bastante, está acostumada com atraso de voo. Ah, isso é o de menos. Estamos em jet lag. Está tudo bem. Isso é o de menos. Opa, olha só a visita que tivemos agora. É isso. Chega oi. Nossa querida Luana. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Nosso querido Bruno. O Todd da Cris. Meu Toddinho. Você que fez o Todd? Ele ia fazer em bolas. Aqui a gente se sente tão em casa que tem uma pessoa que faz o Toddinho, nossa amiga Luana. Ela traz o café. Obrigada, Lu. Gente, que incrível. Ela nos deu ovo de Páscoa. A Lu está sendo assim, a funcionária do mês, a amiga do mês. Você toma café? Não. Quer que eu sirva aqui? Não, que isso. Deixa que eu sirva. E está uma delícia. Como que o convidado serve a rocha? Da onde veio isso? É o contrário. Você... Ô, Léo, você gosta de viajar desde sempre? É uma coisa de criança ou você foi pegando o gosto, assim, por curiosidade? Acho que todo mundo tem o sonho de poder viajar e conhecer lugares ou bonitos ou, sei lá, para a Disney todo ano, seja lá qual foi o tipo de viagem, mas acho que se você perguntar, todo mundo fala, eu gosto de viajar, só não posso. É mais ou menos por aí, né? Isso é verdade. Por tempo ou por dinheiro, por qualquer situação, assim. Isso era algo também que eu queria muito e, por N razões, não era uma prioridade. Alguns anos atrás, aí, eu conheci a minha atual esposa e ela que tinha essa coisa de viajar. Então, ela já conhece 40 países, assim. Ela gosta bastante de viajar. Ô, louco! Então, se ela tiver aquele mapa mundi para colocar os alfinetes... A gente tem casa na sala lá que a gente põe lá. Está tudo preenchido. E vocês já compraram quantas vezes alfinetes novos? A gente... Isso virou uma brincadeira. Vocês botam na conta do mês, né? Aluguel, alfinetes, porque... Exatamente. Que isso, cara. E ela gosta muito e, assim, graças a Deus, as coisas começaram a caminhar bem e eu consegui ter condições de poder viajar. E, como ela trabalha, a gente tem que casar com a agenda dela, né? Mas, desde que a gente está junto, que a gente sempre viaja junto. Inclusive, ela foi comigo para a Coreia do Norte, foi comigo para Chernobyl, foi para todos os lugares, ela foi comigo. Quando a gente foi para a Bosnia, na Lua de Mel... Ele estava contando aqui em off que eles passaram a Lua de Mel em Bosnia e a Zergubina. É isso aí. Vamos lá passar a Êvola. Eu falei que ele chegou no avião e falou assim, amor, estamos indo para a Europa, vai ser uma surpresa, tudo pago. Quando chega, é na Bosnia. Ela já imaginando as gôndolas. Exato. O cara tocando e tal. Não. Mas o pior... Ela passou Paris, Itália... O pior de tudo é que, assim, eu queria ir para a Europa e ela não queria de jeito nenhum, porque o negócio dela é Ásia, é viagem routes, é trilha, ela gosta de aventura, então... Mochilão. Eu gosto das coisas... Mochilão. A gente fez muito mochilão. A gente ficava em quarto com 12 pessoas, viajando... Quando a gente foi para a Europa, a gente fez mochilão. Em hostel, você é ficado? Em hostel mesmo. Ela gosta de aventura. Então, falou em viagem que ela fala, viagem muito clichêzinha assim, ela não gosta. Ela gosta de viagem de aventura. Então, as viagens dela é Tailândia, é Vietnã, ela gosta dessas coisas. Bom, agora você pode matar ela de inveja, quando ela começar a colocar os mais de 40 alfinetes no mapa-mundo, você fala, eu fui para Vênus. Vai ter que comprar no planetário. Esse você não tem. Eu tenho um alfinete fora do mapa-mundo. Muito legal. Mas você começou a viajar depois que você se formou em história? Ou foi de antes? Não, eu me formei em história antes. Eu fiz história por hobby, então eu nunca exercia a profissão, nem nada. Eu fiz porque eu gosto de história. E eu não sei porque eu resolvi fazer uma faculdade, só porque eu gosto, eu poderia simplesmente ficar lendo e tal, que dava na mesma, né? Mas eu quis fazer e eu terminei a faculdade, eu terminei o curso mesmo, foi em 2012, alguma coisa assim. E aí eu só fui pegar o diploma muitos anos depois porque eu queria fazer o estágio de verdade, eu não queria só pegar a assinatura. Então eu fiquei seis meses numa escola pública, fazendo estágio, para poder ver na real como é que é. E como professor? E como professor. Eu acabei ajudando bem mais na secretaria, na coordenação, do que dando aula. Mas eu dei aula de tudo, porque faltava o professor de todos os dias, um monte, daí eu tinha que dar aula de tudo que aparecia, né? Ensino fundamental? É, foi ensino fundamental. E como que era ser professor de ensino fundamental? Ah, é assim, lógico que foi um período muito curto. para eu fazer qualquer avaliação, mas a minha experiência, eu quis uma escola pública até para poder ter um pouco dessa vivência, né? Eu, assim, fiquei muito triste com o que chega para os alunos e, bom, para ser honesto, para mim, assim, parece que está todo mundo fingindo. Então a sensação que eu tenho é que os alunos fingem que estão para lá para estudar, que os pais estão fingindo que estão educando os filhos e os professores, pelo amor de Deus, não estou generalizando, porque não são todos, lá tinham ótimos professores, mas parece que também estão lá para fingir que estão dando aula. Para bater cartão. Então nessa... Falta uma estrutura generalizada, né? É. Era municipal, era estadual? É. Estadual. É. Era a então quinta série, né? De quinta à oitava série, é isso? Isso, é. De quinta à oitava série. Eu dei aula no ensino fundamental até a quarta. Educação infantil e ensino fundamental. E eu falava muito isso, falta uma estrutura, né? Os professores não têm estrutura, todas as soluções vêm na base da canetada. Então, eu trabalho... Na época que eu dei aula, tinha o lance da inclusão, que era uma discussão eterna, porque assim, a inclusão, ela é excludente para a escola, para a turma. Então, você não prepara o professor, então assim, você só está, politicamente falando, ficando bonito na fita, mas na verdade você não preparou o professor para incluir. Ele não está incluindo. Ele está, assim, é o que você falou, é um fingimento, assim, porque se o professor não procura por conta própria fazer um curso, buscar aprender Libras, buscar por conta própria, ele não tem, dificilmente tem esse acesso. Mas de alunos especiais, né? É, então eu já vi, assim, na educação infantil, eu já vi amiga minha que recebeu uma criança autista, né? Eu não sei se tem algum termo específico para isso, se tiver, me perdoem, enfim. Autista? É, não, mas é que eu não sei se tem algum portador. Eu não sei se tem alguma coisa assim, mas enfim, eu estou falando aqui inocentemente, pelo amor de Deus. Mas que ela tinha muita dificuldade porque ela precisava ficar, eram crianças, pequenas, assim, de 3, 4 anos, então ela precisava ficar com ele o tempo todo no colo. E aí, assim, ela está incluindo isso ou está excluindo os outros 29? Minha mãe, ela trabalha como auxiliar de vida escolar numa escola da prefeitura e ela faz justamente esse trabalho. Ela cuida das crianças com necessidades especiais. Então, a professora continua dando aula e a minha mãe dá uma atenção maior para ajudar aquele aluno a realizar as atividades, assim, turmar com os outros colegas numa escola da prefeitura. Aluno de, assim, de 2, 3 anos, 4 anos. Falando brevemente, assim, como pedagoga, porque me formei nisso, mas eu sempre acreditei que tinha que ter a inclusão social, a inclusão da convivência, mas não a inclusão da educação, porque essas crianças precisam de um lugar específico que atenda a elas na questão educacional. Então, assim, essas crianças frequentarem a escola sem uma obrigação, por exemplo, ir duas vezes por semana, participar da aula de educação física, ir duas vezes por semana e participar da aula de artes. Beleza, agora você... Porque acontece um jogo duplo aí que é, nem essa criança consegue acompanhar e se a professora é complacente com o não envolvimento dessa criança, que ela tem que ser porque ela não consegue acompanhar, ao mesmo tempo os outros falam assim, por que que ele... Ah, então também não vou fazer. Ele não faz isso, passa de ano. Entendi. A criança não entende muito bem por que que a professora não briga com ele porque ele não fez a tarefa. É, então... Né? Pode falar. Eu só queria só deixar claro, porque às vezes também, de repente, alguém vai começar a falar que eu tô falando que todo professor tá fingindo. Não, você deixou bem claro que você não genera... Claro, claro. É, porque assim, o que que eu via lá, né? Então, quando eu chegava de manhã, tinham 17 turmas. Todos os dias, obviamente, tinha que ter às 7 da manhã 17 professores. O normal era ter 12, 13, isso todos os dias. Isso significa que tinham muitos professores comprometidos. Mas tinham muitos que não estavam nada comprometidos. Né? Que era a turma da maconha. Cada grupo era um grupo. E eles ficavam com a carteira virada de costas pro professor. E eu cansei de entrar em sala só pra assistir a aula do professor. Então, isso não era comigo, era com todos os professores. E aí tinha sempre, numa sala de 30, 40, tinha 5, 6, que eles catavam a carteira e levavam pra frente pra conseguir ouvir o professor. E o professor, ele desistia de tentar conquistar o silêncio da sala. Então, assim, por isso que eu falei, eu não quero culpar o professor, porque ele também é vítima desse processo. Claro, claro. Ele é vítima desse abandono. Os alunos chegam sem nenhuma base em casa. E eles não têm base em casa, porque na geração deles, os pais também não tiveram base. Tem uma coisa que vai passando de geração pra geração. Como vai corrigir isso, eu não sei. Mas, assim, é um abandono geral. Então, chega uma hora que eu entendo, minha irmã é professora, ela vive exausta. Porque não consegue. É exaustivo. Então, tem alguns professores que falam, olha, quer saber, eu não vou mais ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu não tô fazendo nenhum juízo de valor, mas, assim, e também, como eu falei, longe de eu ter experiência suficiente pra poder avaliar. Claro. Desse curto período que eu tive, eu encontrei pessoas excelentes, principalmente as pessoas da coordenação, que foi onde eu fiquei, eram pessoas, assim, excelentes, que queriam fazer de tudo pra poder dar uma boa educação, mas não tinha... É, não tem a base. Não tinha suporte. É, eu devo... Bom, do que eu acho, tenho certeza, eu devo ser mais era que você também. Eu lembro que a... Na minha época de criança, eu lembro que eu cheguei da terceira série, no primeiro dia que eu cheguei em casa, minha professora era demônio, assim, ela tacava giz na cabeça, ela gritava, ela pegava o apagador, ela batia na beirada da tua mesa, tá, tá, assim, nossa... Já tive uma assim também. E eu lembro perfeitamente que no primeiro dia que eu cheguei, eu tava com o olho arregalado desse tamanho, não parece, mas eu fui uma criança comportada, e eu cheguei assustadíssima, eu falei, mãe, a professora brigou com o menino, só que a minha mãe virou pra mim e falou assim, e quando for você, se um dia for você, eu também vou brigar. Então, eu sinto que isso mudou, porque hoje em dia, quando a professora briga com o aluno, os pais vão pra cima do professor. Né? Eu lembro que eu... A minha mãe me deu uma bronca prévia, sorte sua que não foi com você, porque se um dia ela brigar com você... Se você chegasse com alguma reclamação de professor em casa, a bronca vinha em você. Nossa! O corretivo vinha em você. Hoje em dia, é aquela piadinha, né? Que o aluno chega pro professor e fala, professora, é melhor você tomar cuidado. Ela fala, tomar cuidado? É, porque meu pai falou que se eu repetir de ano, alguém vai apanhar. Exatamente. É isso. Mas eu vim dessa época também. Eu vim dessa época e... Por sorte, não só sorte, eu sempre estudei em escola particular, e eu falo que não por sorte, porque minha mãe trabalhava em dois turnos pra conseguir pagar a escola, eu tinha bolsa, e eu pago os meus estudos desde a sexta série do Fundamental. Você? Eu. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, numa época que isso era quase aceitável, e na escola, eu trabalhava na escola de faxineiro, eu trabalhei com 12, com 13 anos na escola de faxineiro pra poder ajudar, porque eu tinha bolsa. Meu Deus! Então, assim, eram tempos loucos, né? Eu sou de 79, então vocês façam contas aí. Então, eu tenho 42 anos, não sou tão velho, mas, assim, eram tempos diferentes. Hoje a gente fala isso, pra quem é mais novo, fala isso é impensável, mas eram tempos diferentes. Então, eu lembro uma vez, a minha mãe chegou pro meu irmão, eu não lembro, porque nessa época era muito mais novo, mas ela conta, chegou meu irmão quando ele fez 14 anos, falou, você tem que trabalhar, arrumei um emprego pra você. Ah, daí meu irmão falou, é, que legal, ficou toda feliz, e quanto que eu vou ganhar? Daí meu irmão falou, o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, é isso que você vai ganhar. Eu já combinei com o seu chefe, você não vai ganhar nada. O dia que ele achar que você merece alguma coisa, ele te paga. Você tá indo lá pra aprender. Não sei fazer nada. Então, é isso que você vai ganhar. Era outros tempos. É. Então, a gente aprendia muito cedo a ter responsabilidade, respeito, esse tipo de coisa. Então, quando você se depara com um cenário de caos, como eu ficava horrorizado, e eu, pra ser muito honesto, eu tinha vontade de, tipo, trabalhar com o que eu faço durante o dia, e falei, a noite eu não tenho aula pra fazer, vou pegar pra dar aula numa escola, alguma coisa, nem que fosse só por realização pessoal, porque eu gosto de história. Falei, acho que eu vou dar aula todo dia, e eu acabei desistindo. Falei, acho que eu vou passar mais nervoso do que ter satisfação. E, assim, eu fico com dó, porque eu vejo muito professor que sofre mesmo com essa situação de abandono, né? Às vezes a pessoa, ela chega ali pra fazer. Ela se forma na vontade de fazer, ela vai, só que daí passa um ano, dois, dez, sabe? Chega uma hora que você fala assim, ok, é o que você falou, tô dando morro em ponta de faca. Quantas vezes a gente não fez festinha, aquelas festinhas da primavera, festinhas de não sei o que, festinhas de não sei o que, pra comprar as coisas mínimas da escola. Porque se queimasse uma lâmpada, era três meses, porque faz o ofício, aí vai pra prefeitura, aí vai pra não sei que setor, aí autoriza, aí compra, aí manda, enfim, não dá pra ficar sem a luz. Então a gente vai, vai na PM da escola, faz uma festinha, não sei o que, e bota o todo o que precisa porque tá chovendo, não sei aonde, faz o que precisa, porque tem que ser assim, porque é o que você falou, é uma situação de abandono completa de todos os lados. De todos os lados. E eu acho também que falta isso, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu costumava dizer isso quando eu dava aula, que eu falava assim, o problema não são os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós, que estragam os 35 alunos. O meu pai, ele costuma dizer uma coisa que eu acho maravilhosa, ele fala assim, o erro tá, já começa no nome, porque a gente chama de Ministério da Educação. Não, não, é Ministério do Ensino, porque educação vem de casa. Mas é verdade. E a gente chega com muita criança hoje que não sabe falar, por favor, com licença, ser minimamente educada, a professora tem que brigar pra criança escovar o dente quando ela chega em casa. Fala, gente... Que não trata o professor como uma figura assim, de autoridade dentro da sala, que trata como funcionário. e porque ele ouve isso, né? Ele não é do nada. A criança não tira isso do nada. Pra você conseguir numa sala de aula ter atenção, é difícil. Quando você é um professor novo, que nem no meu caso, que eu tava ali pra fazer estágio, pra você conseguir ter a atenção da classe, era terrível. E eu ia às vezes assistir aula de professores que estavam naquela escola há anos, e eu chegava a contar dos 45 minutos da aula, era mais ou menos uns 30 minutos que ele perdia do tipo pedindo silêncio, tentando mandar um arrumar carteira, outro que parou de jogar de papel, aula, aula, aula mesmo. Daí ele catava o livro, pedia pra alguém escrever um parágrafo que estava no livro na lousa, que é assim, uma inutilidade completa, porque se já está no livro não precisa escrever na lousa. Mas assim, pra ocupar, ocupar o tempo. Pra preencher o resto do tempo. Pra preencher o tempo, porque enquanto isso ia conferir diário, ia fazer alguma coisa, a hora que estava faltando tipo 10 minutos pra terminar, ele ia falar que estava na lousa e acabou a aula. Ninguém absorvia nada, eu ficava assim, gente, o que aconteceu aqui? É, então, e quando a gente está na sala de aula, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem essa visão que a gente tem depois que a gente é adulto e começa a ver o que acontece. Aí você fala, meu Deus, cara, aconteceu isso na minha sala, sei lá, de virar a carteira e a gente... Não, você fazia, eu fazia bagunça na minha sala também, mas não era todo dia o tempo inteiro. Porque as pessoas, a sensação que eu tenho é que eles estão entrando na escola e saindo do jeito que entrou e o pior, assim, eles estão aprendendo pra vida, pra sua formação moral que nada disso tem importância, que estudar não é importante. E eu acho que isso causa um estrago muito grande pra próxima geração. Então, assim, é triste, é bem triste. É exaustivo trabalhar no setor de educação exaustivo. Muito, muito. Então, assim, eu me considero privilegiado no sentido de que eu não, assim, não preciso passar por isso que, infelizmente, muitas pessoas acabam precisando, que é, assim, de ter que encarar uma sala de aula totalmente desestruturada, sem nenhum apoio, sem nada. E não julgo quem desiste, porque cada pessoa... é verdade. É verdade, porque é difícil, é exaustivo mesmo. Então, quando eu falo que tem muita gente que tá fingindo, é porque eu falo assim, eu preciso do meu salário, eu preciso pagar minhas contas e eu não vou ficar me estressando com isso que eu vou surtar. Aliás, nessa escola que eu tava, tinha cinco professores readaptados. Porque cada um com algum problema que não conseguia trabalhar. Mas isso é uma coisa comum. As pessoas não entendem e acham que é frescura. mas vai dando setembro, outubro, fono, professor passando em otorrino, porque vai chegando um momento que você não dá conta mais. Você não dá conta mais. A cabeça tá enlouquecida. E você vê na expressão do professor, né, que ele já tá saturado de ter que passar por essa situação. Tanto é que a aposentadoria é diferente, né? O cálculo de aposentadoria de professor é diferente. E assim, de verdade, tem que ser. Tem que ser. Porque é... E agora, assim, o que eu tenho até me colocado à disposição é de, tipo, ser, tipo, um professor convidado que eu vou pra não ganhar nada pra dar aula, digamos assim, de algum lugar específico por onde eu passei, trazendo fotos, coisas pro pessoal entender. Que agora, durante a pandemia, eu dou uma aula, por exemplo, sobre Galápagos. E foi super legal. Porque também tem toda uma história interessante. Foi por onde Darwin, digamos assim, concluiu a teoria da evolução. E daí, por que que ele escolheu Galápagos? Por que que Galápagos foi fundamental pra essa teoria de Darwin? E foi muito legal, ainda mais porque eu dei essa aula numa escola criacionista. Então, você imagina como foi o jogo de cintura pra isso, né? Mas foi muito legal. Foi muito legal. E o Sorocaba tem uma igreja que fica na rua Darwin. Eu acho maravilhoso. Eu já tirei uma foto. Eu já tirei uma foto pegando a placa e a... Paradoxal. É, total. Mas foi muito legal. Então, assim, quem sabe, essas viagens, eu posso somar com essa experiência de... A questão da história, de ter estudado história e dar essas aulas sem ganhar por isso, mas por satisfação mesmo sendo convidada. Mas você arrumou outra maneira de passar seu conhecimento, né? Com a internet, por exemplo. É, exatamente. Então, acho que pode ser legal. Então, se alguém tiver afim, fique à vontade pra me convidar. Eu... A gente vai falar sobre a Coreia do Norte, mas você falou de Galápagos agora e eu queria saber, tipo, um top five de lugares estranhos que você já viajou, que você imagina assim. Esses lugares são os mais incomuns possíveis. Peculiares. Ó, é... Assim, tem de beleza natural e tem de história. Tá. É, pra mim, assim... Você pode fazer dois top five, eu sou legal. Você pode dividir. Não, mas assim, eu não sou tão... Você imagina que eu comecei a viajar mesmo, assim, com pouco mais de intensidade tem uns cinco anos. E eu conheço 30 países. Então, assim, não é tanta coisa, 30 países, porque tem gente que conhece muito mais do que isso, mas pra cinco anos até que é bastante coisa. Então, ainda tô começando. Sou fiote nessa parte. Fiote, caralho. Eu fui pra um. Tá. Não, mas é que tem gente que conhece muito. Eu também fui pra um ano. Eu fui pra um e digo mais, eu fui porque eu ia fazer uma gravação de um piloto, de um programa. É porque eu me recuso a dormir em viagem. Eu durmo o mínimo necessário pra durar acordada, entendeu? É o mínimo necessário. Então, eu usei o único momento que eles deram pra gente descansar da gravação e eu fiz... Eu não fiz um turismo. Eu fiz uma... Via Sacra do Zion Boat. Eu corri a cidade. Tá, tá, tá. Eu saí feita uma maluca. México? México. Eu saí feita uma maluca. Assim, ó. Conheci, vamos. Conheci, vamos. Foi com quem? É New Agra que você ficou? Com o Nil, com a Ariana, o Vitor Sarro. E aí, a hora que eles falaram assim, olha, a gente vai dar aqui, vocês têm três horas, e a gente... Tá bom! Quais pontos que a gente pode passar por aqui é? Só. Mas eu queria saber, assim, quais foram os lugares... Olha, assim, quando fala de beleza natural, por exemplo, pra mim, o que vem primeiro é o Atacama, o deserto do Atacama aqui do Chile. Aliás, o Chile é realmente incrível, assim. Eu recomendo demais. Tá aqui do lado, não é caro, é fácil de ir pra lá. Você vai com o RG, e assim, tem coisas incríveis, incríveis. Eu conheci o Norte, que é onde está o Atacama, numa viagem, numa outra viagem, eu fiz o centro, que é onde fica a Santiago, e numa outra viagem, eu fiz a Sul, que eu fiz a Patagônia. Então, assim... Você foi lá pro extremo, extremo sul? Foi pro Ushuaia, tal, foi lá no extremo, foi muito legal. Então, assim, de beleza, pra mim, o deserto do Atacama é uma coisa impressionante. O salário do Iune, que fica na Bolívia também, é uma coisa incrível. É um deserto de sal, que ele tem o tamanho, de nove vezes, a cidade de São Paulo. Então, assim, você se perde, naquela vastidão branca, assim, é uma coisa incrível. É lindo, é lindo. É tipo o quarto branco do BBB. Você morreu, e apareceu ali. Cara, imagina que desespero. É quase isso. Daí você chega lá, e faz o quê? Você fica vislumbrado, tirando foto à torta direita, porque não tem o que fazer. Como chega? Bom, é uma treta. Você tem que dormir, no meio da viagem, num lugar lá que quase fui expulso. Assim, tem muita treta de viagem, mas não é muito fácil. Eu fiz a viagem do Chile até... Do Atacama até o salário do Iune, fui de jipe, quatro por quatro, por vinte e quatro horas, andando nos buracos. Dormimos num hostel, que foi engraçado, que eram seis quartos, seis camas num quarto. Tava com a minha esposa também, e a gente tava com um grupo de franceses. E aí eu fiquei numa cama, tava lá, com o jogo de cama e tal, e aí a gente fez toda a viagem e na volta a gente acabou dormindo lá. Eu descobri que era o mesmo jogo de cama, tudo que ninguém limpava. Ficou ali a semana inteira todo mundo dormindo na mesma cama. E ninguém limpa, porque eram uns bolivianos não muito higiênicos. Entendi. E assim, não é muito fácil de chegar o caminho é meio chatinho, mas assim, é incrível. Depois que tiver um tempinho, você pesquisa o salário do Iune, assim, é uma coisa, o pessoal faz umas fotos maravilhosas, assim, é demais. Vocês fizeram tudo de uma vez? América do Sul, assim? Não, cada hora... Ah, tá. Vocês não chegaram a fazer mochilão? Não, é porque, como eu falei, minha esposa trabalha em empresa, ela é funcionária. Então a gente tem que conseguir casar esse monte de viagem que a gente gosta de fazer pra gente fazer junto com o feriado ou férias dela. Sim. Então não é tão fácil de encaixar, né? Mas mesmo assim, a gente ainda consegue fazer muita coisa, né? Bom, de beleza, pra mim, esses são os primeiros que vêm. Lógico que também na Indonésia, a gente foi pra Bali, a gente foi pra... lá pra... Ubud, então é muito bonito lá na Indonésia. Eu fui pra Ilha de Komodo pra ver o Dragão de Komodo também, então, que fica lá na Indonésia. E eu gosto muito de vulcão. Então, eu fui no vulcão que chama Ijen, que fica na Ilha de Java, na Indonésia, que tem umas chamas azuis que saem da rocha, que é uma coisa absurda, assim, chega até 10 metros a labareda. E pra chegar lá é uma trilha que você faz noturna, então você começa umas 6 horas da tarde, começa a trilha, vai indo até, e é um vulcão ativo. Você vai indo até lá, quando chega uma hora da manhã, mais ou menos, você tá no centro do vulcão, na cratera, e aí você fica perto e você consegue ver, como tá bem escuro, você consegue ver aquelas labaredas azuis e tal. Que louco, cara. Você viu um vídeo que viralizou essa semana no Twitter da galera jogando três cortas em frente ao vulcão? Ah, eu vi. Você viu a rodinha? Então, eu já fui, acho que em uns seis ou sete vulcões, mas eu ainda não vi um com a lava explodindo, porque isso não é tão fácil, você tem que estar, tipo, na hora certa, no lugar certo, não é uma coisa tão fácil de conseguir, mas tá nos meus planos, né? Um lugar que a gente foi também que é lindo, assim, que é demais, que é a Capadócia, que você faz aquelas viagens de balão na Capadócia, aquilo foi demais. Eu tenho, eu cago de medo de balão, cago de medo de balão, mas tudo bem, o que eu quero ainda fazer é ver o pôr do sol em uma daquelas casinhas que eles fazem o café da tarde ali pra você assistir o pôr do sol com os balões. Tá ótimo, fica os balões lá, não quero ir nos balões. É o nascer do sol. Você viu o nascer do sol. Aquela tela de fundo do Windows, é isso que ela quer ver. Eu não quero estar no balão. Eu pago o balão, o balão vai, eu fico pra ver o balão. Não, mas é... Tem boituva aqui também. Não, mas é... É diferente. É verdade, né? É demais, é demais. Não, ver balão por ver balão, eu vi, porque lembra que eu te falei que lá em Campos de Jordão tem o parque doido lá do... Trulunga? Ah, esqueci o nome do parque. Tublundus. Turundu. Viu? Tarundu. Quase que eu acertei. Sabe? Aqui em Campos de Jordão tem o parque lá que é o Tarundu e é um parque só disso, arco e flecha, balão, não sei o que, não sei o que. Então eu já vi, ver balão já vi, beleza, tá visto, mas eu quero ver lá. Ah, você vê 70, 80, 100 balões, assim, subindo de uma vez, e assim, é que a cidade toda ela é feita de cavernas, então a gente ficou inclusive num quarto caverna. Na Capadócia? Na Capadócia, então ela é uma cidade caverna, então você vê aquelas construções que elas foram se formando ao longo de milhares e milhares de anos, que ficam aquelas pontas e as pessoas fazem as suas casinhas naquelas pontas ali, então é assim, uma paisagem incrível. Na África do Sul também é muito legal fazer o safári, né, então quando a gente foi, a gente foi pro Kruger Park, que é uma reserva, e que é onde, que é uma reserva que pega um terço da África do Sul, que é onde os animais vivem de verdade. Então lá, assim, não é um resort, um lodge, algum zoológico, nada assim, é o habitat deles, chama, é uma reserva, e aí você tem a opção de alugar um carro e andar por lá, você tem que assinar uns termos lógicos do tipo que você não vai sair do carro, senão o leão te come, né, e aliás, foi até engraçado, que a gente ficou hospedado no meio dessa reserva, num lugar que tinha algumas regras, e a gente passou o Ano Novo lá, daí a gente até perguntou pra um pessoal que tinha um, tipo um centrinho, que tipo, um restaurantezinho, uma, um poço de gasolina, era um nadinho assim, daí a gente perguntava, vai ter alguma coisa aqui à noite? Ele falou, a gente vai comemorar aqui e tal, o Ano Novo, a gente quer vir pra cá, falei, como a gente tá hospedado aqui do lado, dá pra gente virar a pé, né, daí ele falou, não recomendo por causa dos leões, a gente vem de carro, não tem problema não, eu achei muito interessante essa regra, não pode sair do carro, senão o leão come, porque se o leão comer, você paga a multa, é estranho, né, é uma regra que você não quer desobedecer, não é que você não pode, você não quer. Mas você imagina, a gente ficou também no hostel, aí se você abrir a porta do hostel, aconteceu, se você abrir a porta de manhã, tá uma girafa passando assim na frente, assim, é demais, é muito legal, o cara passou o ano novo na reserva com leões, e a lua de mel na Bósnia, eu tô achando demais, velho. E é muito legal, porque a gente tava nessa reserva, e a gente contratou um guia local, que ele ia, porque não tem um lugar, que nem no zoológico, os leões estão aqui, a girafa está ali, não tem, ninguém sabe onde os animais estão, então alguém vê, viu um renoceronte, eles se falam por rádio, e eles conhecem o caminho, o cara vai lá e te leva pra você conseguir ver o rinoceronte. Aí a gente tava na estrada, daqui a pouco passou. Que incrível. Pokémon GO, tá ligado? É, quase isso. Total, total. Aí começou a passar um monte, monte, monte de búfalo, assim, sei lá, uns 300, muitos búfalos passando. Você tá brincando? E a gente ficou parado na estrada, vendo aquele monte, aqueles bisãozão enorme e tal, a gente ficou ali só apreciando, né? Aí daqui a pouco o cara falou, os búfalos estão tudo lá embaixo, num rio lá tomando água, tá, vamos ver daqui de cima, daí a gente parou o carro pra ver, eles estão tomando água e daqui a pouco a gente só vê um leão aqui, um leão ali, começaram a cercar aquela... Cadê alimentar? Aquela coisa de... E vocês no desfiladeiro do Rei Leão. E a gente, aquela cena de Nat Geo, assim, sabe? Os leões... Daqui a pouco os leões começaram a correr, os búfalos começaram a levantar aquela poeirão, assim, foi uma cena incrível. Não pegou nenhum, não sei se eu fiquei triste ou feliz, né? Mas porque eu não consegui ver a cena dele. Os búfalos tomam água em seu habitat natural. Enquanto isso, os leões vão se aproximando. Né? Uma coisa bem assim. Mas foi muito legal. Então, a África do Sul, assim, foi uma experiência muito legal. E... Daí vem as viagens de história. Né? Então, a gente foi em alguns lugares da Europa, naturalmente, que você vai conhecer da Itália ou da França. A gente foi pra Escócia, super bonito lá na Escócia também. E... Mas, assim, pra China, a gente foi duas vezes lá pra China. Então, a gente foi muito legal andar na Muralha da China e lá na Praça Tiananmen e tal, né? Na Praça da Paa Celestial e na Cidade Proibida. Foi muito legal. Vocês documentam tudo. Ah, eu tenho zilhões de fotos e vídeos de tudo, né? Falando nisso, deixa eu já perguntar logo. É... Porque você falou de fotos e vídeos que você tem de tudo, não tem da Coreia, né? Da Coreia do Norte. Você tem? Você conseguiu fazer fotos lá? Tem um monte. Como é que é? Porque tem muita informação, mito, verdade, curiosidades e tudo mais. E aí, uma das coisas sobre o turismo é que você só consegue andar lá com um guia deles, autorizado pelo governo, etc, etc. Vamos já começar aí. Verdade, mito? Verdade. Como é que é? Verdade. Como é que você... Quando você decidiu ir pra lá, como é que é? Tem uma autorização especial? Como que funciona? Vamos no começo, né? Decidi. Que ano foi? Sou maluco. Não tinha nada pra fazer. Não tenho... Tem filhos? Não. Não tenho filhos e estou disposta a morrer. O que que eu faço? Vou desafiar aqui. Vou no país mais fechado politicamente. Fiquei sabendo que eles estão querendo... Porque começou exatamente assim, né? Eu tava acompanhando o noticiário e tava aquela briga de Trump com Kim Jong-un na época que eles eram inimigos. Depois viraram super amigos. Mas na época que eles eram inimigos e tava aquela disputa de quem tinha o míssel maior, o botão maior. Você deve lembrar dessa briga besta. E assim, eu sou fascinado principalmente pela época da Guerra Fria quando se fala de história. E o último reduto que tem de um país de fato comunista no mundo é a Coreia do Norte. Você pega Cuba, que seria o segundo, já não é bem assim. Então já tem bastante tempo e já vem abrindo desde que... até antes de Fidel Castro morrer, quando ele já tava meio capengando e tal, já era, já estavam abrindo comércio e recebem muito turista. Não, Fidel Castro usava adidas. É, então. Então já não é comunista. Já não é comunista. Então assim, Cuba já vinha mudando. Mas a Coreia do Norte não. Ela preserva boa parte da sua estrutura como era tipo os anos 50, 60 da União Soviética. Então assim, eles são muito ainda fechados. é o país mais fechado do mundo. Diplomaticamente, tudo mais. E aí eu falei, bom, nesse cenário de briga, das duas uma, ou esse país vai ser, eles vão entrar numa briga, vai ter guerra, que é o cenário menos provável, mas era uma possibilidade, dado aquele embate, o Trump também não batia bem na cabeça, a gente falou, não sabe o que pode dar. Ou eles vão começar a se abrir comercialmente no estilo de Cuba e eu vou perder a oportunidade de conhecer o último país comunista do mundo. Falei, então eu quero ir antes que dê merda. E aí eu fui conversar com a minha esposa pra explicar pra ela o que que era, porque ela não se inteira tanto dessa parte, ela só queria saber se era bonito. Ela chega em casa e tá o jantar colocado, velas, assim, e ela... Um humor, um humor. Ela assim, né, a roupa lavada, pendurada no varal, e ela assim, ó, amor, passei pano na casa hoje. E ela assim, hum, sei. O que que você vai me pedir? Não, nada, mas imagina. Bobagem. Vamos pra Coreia do Norte? Não, e o detalhe que foi assim, um ano antes, um ano antes, um cara chamado Otto Weinberg, alguma coisa assim, um americano, ele tinha ficado num hotel lá na Coreia do Norte, e ele tinha bebido, moleque, 21 anos, tinha bebido, e falou, ficou curioso, porque no elevador não tinha o quinto andar. Daí ele falou, ah, eu quero ver o que tem no quinto andar. Ele foi lá, subiu as escadas, foi no quinto andar, só que era um andar reservado pra funcionários. E ele tava bêbado, ele viu uma placa legal na parede, um cartaz, alguma coisa assim, e falou, vou pegar pra mim. Tava totalmente virado. Tentou tirar aquele negócio, não conseguiu, aquele negócio caiu no chão, ele largou pra lá e voltou pro quarto dele, continuou a viagem e tal, na hora que ele tava indo pra ir embora. ele foi de avião, eu fui de trem, porque eu queria ter uma experiência diferente, né? Chegou no aeroporto na hora de ir embora, a polícia norte-coreana falou assim, a gente viu umas filmagens de você tentando roubar símbolos nacionais. Conclusão, ele foi preso, foi condenado a 15 anos de trabalho forçado no campo de concentração, com um ano que ele estava lá, ele voltou pra casa, foram entregues, devolveram ele em coma, mais três dias ele morreu. Aí eu falei pra minha esposa, a gente tem que ficar nesse hotel. Não merdou! E a gente ficou, falei, eu quero ver se é verdade essa história. A única frase possível é, temos que passar longe desse hotel. É a única frase possível. Você termina essa história, o cara ficou preso, um ano morreu. Morreu, lindo. A frase seguinte é, não vamos nem fodendo. É a frase que vem depois disso. Exato. Já tava no país errado. Aí eu falei, eu quero esse hotel. A gente fechou e fomos nesse hotel, entrei no elevador, falei, não tem mesmo quinto andar, é verdade. Não fui lá pra conferir, não cheguei nesse nível. Mas eu falei, eu conversei com os guias lá, eles me contaram a história. Lógico que a história pra eles é totalmente manipulada, porque toda informação pra eles sempre chega mais manipulada. mas eles confirmaram pra mim, eles conheciam, sabiam da época, estavam lá na época, era a mesma agência. Foi quando, desculpa? Ele foi em 2017 e eu fui em 2018. Nossa, faz pouquíssimo tempo esse caso. E eu fui em 2018, foi um ano depois, era a notícia relativista. Como é que entra na Coreia do Norte? Porque tem gente que pensa que é pela Coreia do Sul. Não, não. Você entra pela China. Então, o único país que tem acordo pra você poder fazer turismo lá é a China. E aí o que acontece? A KITC, que é a Agência Estatal Norte-Coreana de Turismo, eles fazem acordo com algumas agências chinesas, que essas agências podem vender o pacote pra lá. E aí, eles oferecem isso pro mundo todo. Então, eu entrei em contato com uma agência chinesa, falei, queria ir, eles começaram a me orientar tudo o que precisava fazer, as regras que tinha, tive que assinar alguns documentos com todas as regras lá que eu ia cumprir as regras, do que podia e o que não podia fazer, das coisas mais interessantes, digamos assim. Ah, dá uns exemplos. Por exemplo. Por exemplo, você não pode levar nenhum símbolo religioso, uma bíblia, tal, não pode levar nada. Isso é bem sério. Você não pode levar nenhum livro, revista, nada, que faça qualquer menção a Coreia do Norte, seja positiva ou negativa, não pode. Tem determinados tipos de lente que você não pode levar. O seu celular tem que ficar com o GPS desligado o tempo todo. Você não vai conseguir usar, óbvio, porque lá não tem sinal. Por que com o GPS desligado? Porque você não pode ter marcação de GPS nas fotos que você tira. Você não pode, por exemplo, isso tem gente que fala que eu estou inventando, mas eu já até mostrei print do documento que eu assinei. Se você pegar um jornal, por exemplo, que tem a foto lá do Kim Jong-un, do Kim Jong-un, você não pode dobrar o jornal em cima da foto dele, você não pode colocar uma garrafa em cima da foto, tudo isso está nas regras. Você nunca pode andar sozinho, então todo lugar tem que estar com os guias, os guias ficam no mesmo hotel. Então... Você tem que pagar o hotel do guia. Ou não? Você fecha um pacote com tudo, com alimentação, os passeios, hotel, tudo. Chega lá, eu posso ir com a carteira vazia, não vou gastar com nada. Se eu quiser levar dinheiro, eu vou levar euro ou dólar, mas preferencialmente euro, para eu comprar souvenir. Entendeu? Se eu quiser souvenir. Agora assim, comida, os passeios, eu já pago tudo antes, eu já chego lá com tudo, pago, inclusive o visto, tudo. E essa gente chinesa que cuida de tudo. Tudo que você vai fazer, eles têm que estar sabendo. Então eles não te dão uma possibilidade de você levar dinheiro para comer em uma outra coisa? Se eu quiser... Por exemplo, se eu chegar lá e falar, eu quero ir em uma pizzaria, eles vão falar, tá bom, a gente vai levar na pizzaria e eu não vou pagar nada. Já está no pacote. É? É. Então assim, tudo está pago antes porque eu paguei para o Estado. Eu não paguei para a pizzaria, eu paguei para o Estado e então está tudo pago. Então eu vou lá e uso o que eu quiser, mas você faz um planejamento da viagem antes. Então você escolhe os pontos que você vai viajar. Isso funciona com vale? Eu quero tentar entender assim, porque a pizzaria tem um dono ou não tem o dono? Não tem um dono, é do Estado. Todo o comércio é do Estado? Tudo de Estado. Todos? É, tudo de Estado. E eles que designam quem que vai trabalhar nesses comércios? Eles que vão definir, mas assim, hoje já existe um acordo que existe entre o Estado e um grupo que chama Don Ju, que se traduzir, é algo como mestres do dinheiro, que são os capitalistas norte-coreanos. são aquelas pessoas que fazem dinheiro com a Coreia do Norte e eles de uma certa maneira ajudam a alavancar os negócios da Coreia do Norte. Então, por exemplo, eles têm fábricas ou dentro ou fora, mas normalmente fora da Coreia do Norte, que eles levam norte-coreanos para trabalhar nessas fábricas, pagam um salário pífio, mas que é muito melhor do que o salário que eles ganham no Estado e com isso eles enriquecem muito. Então são milionários, são norte-coreanos de fato milionários. Caramba! Isso é o quê? 1%? Não, não chega 1%. Nem chega a isso. Um grupinho. É um nada, é um nada. Esses milionários. Você tem uma elite do país que essa elite corresponde a mais ou menos uns 25%, mas não é uma elite necessariamente endinheirada. A gente está falando que a Coreia do Norte ela é dividida... Uma elite social, você diria? Uma elite social. De poder. É, porque a Coreia do Norte ela é dividida em castas políticas. Então você, como na Índia você tem as castas, né, os Dalits, aquelas coisas do que é baseado na religião, na Coreia do Norte é uma casta baseada em política. Então, só pra explicar, até 1948 a Coreia era uma só. Era a Península Coreana. Quando teve o... Logo depois do fim da Segunda Guerra, ainda ficou um tempinho, mas logo em seguida começou a Guerra Fria, porque tem toda uma... Estados Unidos vindo por baixo, a Rússia vindo por cima, dividiu a Coreia em dois. Norte e Sul. Então eu estou encurtando muito a história, tá? Resumindo o total. resumindo muito. E aí, assim, quem era do Sul, as pessoas que moravam no Sul naturalmente não podiam ir mais pro Norte e do Norte não podiam ir pro Sul. O Sul ficou capitalista, o Norte ficou comunista. E nessa época, aquelas pessoas que lutaram pra proteger, digamos assim, lutaram do lado dos comunistas, se tornaram a elite do país. Todo mundo que antes era um comerciante, um fazendeiro, um pastor, alguma coisa assim, ou seja, qualquer coisa que é dono de terras e tal, ele foi totalmente desapropriado. Tudo que era dele passou pra essa elite política. e eles foram enviados pra uma montanha inóspita pra viver no campo de concentração que existe até hoje. Então, assim, todo mundo que tinha algum tipo de influência, negócio e tal, virou a pior classe social da Coreia do Norte. O que aqui seria ao contrário, né? Quem tem um negócio bem-sucedido tá no topo da hierarquia. E eles são considerados hostis. Então, o nome da categoria, se fosse dividir essas castas da Coreia do Norte em três grupos, seriam a classe principal, a classe dominante, que seria a elite. Aí você tem os vacilantes, que são os neutros, e os hostis. Os hostis são esses que eles têm uma linhagem, um avô, um tio, alguma coisa. Nessa época, a gente tá falando de 1948 e tal, ele... Em termos históricos, ontem, né? Que chama. Mas é que os asiáticos, de um modo geral, e na Coreia do Norte isso é muito forte, eles levam a hereditariedade muito a sério. Então, eles acreditam que algum traço de personalidade seu, seja positivo ou negativo, ele passa de geração para geração, até três gerações. Então, eles acreditam o seguinte, se você teve um avô que ele era fazendeiro, um capitalista, você tem uma inclinação capitalista. Então, você vai nascer já num campo de consideração, você tem que ficar fora da sociedade, porque você é um risco para o Estado socialista. Gente, parece uma utopia isso que ele tá falando, parece um mundo paralelo, que... Então, assim, hoje, 30% da população, mais ou menos, é essa categoria de justiça. Não é pouca coisa. É extrema pobreza? São aqueles que vivem em trabalho forçado, extrema pobreza, aqueles que têm a pior vida possível. Então, esses vivem nas montanhas inóspitas, nos lugares muito... Então, tem... E contato zero com você, você nem viu, nem... Tá. Assim, é completamente fora, você não vê. Aí, você vai ter o outro grupo, que são esses vacilantes, que correspondem a mais ou menos os 40, 45%, que são aqueles que, no seu histórico, nem tinha alguém que era capitalista ou dono de terras, comerciante, e nem teve um general, um soldado, alguém que lutou na Guerra da Coreia, lutou na Guerra do Japão ou que era comunista. Não tem nenhum desses dois. Ele só tava ali, só sou um cidadão e mais nada. Comendo pastal na feira, deu uma guerra, eu tava aqui. O que eu tô fazendo aqui? São esses daí. Por que chama vacilantes? Porque o Estado permite, digamos assim, que ele vive em sociedade, mas acompanha e monitora tudo que ele faz. Porque ele pode dar um vacilo. Porque ele pode dar um vacilo. Ou seja, ele pode ter alguma inclinação capitalista ou se não tão devota ao socialismo, que isso vai acender uma luzinha vermelha e a vida dele vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Então, isso vai começar a impactar no que ele pode comer, onde ele vai morar, se ele pode estudar ou não, que acesso seus filhos vão ter. Vai começar a impactar. E aqueles que tem no seu histórico alguém que lutou ao lado de Kim Sung, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Japão, ou que era um comunista, esses são a elite do país. Então, eles que vão poder, por exemplo, morar em Pyongyang, que é a cidade vitrine, é a capital. Capital. Lá que você foi. Na verdade, eu fui em três cidades lá. Mas, óbvio que só vão me levar para os lugares que eles querem me mostrar. Não vão te levar para o topo da montanha. Então, Pyongyang, por exemplo, 95% da população de Pyongyang é da elite. Então, assim, por quê? Porque é um privilégio morar lá. É onde você tem a melhor educação, a melhor saúde, o melhor acesso, o melhor tudo. Parques, hotéis, tudo. Lá tem parque aquático, cinemas, tem restaurantes diversos. Então, assim, é o lugar dos privilegiados. Cinco estrelas ali. Aí, se você, se um norte-coreano, por exemplo... É engraçado você pensar que o privilégio do país comunista é todos os privilégios que o capitalismo pode oferecer para eles. Com a diferença, que é o que eu costumo dizer, que assim, você num país, aqui no Brasil, por exemplo, isso foi uma lição que eu trouxe para mim. Aqui, você pode nascer numa favela, ter uma vida terrível, péssimo acesso à educação, uma família desestruturada. Você vai poder ascender socialmente? Vai ser muito difícil. É lógico que vai ser muito difícil, assim, porque você está nascendo numa disparidade enorme. Sim. Com pouquíssimas oportunidades. vai ser muito difícil. Mas alguém te proíbe? Não. Não. É difícil? Muito difícil, mas ninguém te proíbe. Ninguém vai falar, você nunca jamais vai poder estudar em tal faculdade ou vai poder escolher o seu emprego ou vai poder comer carne porque você teve um avô comunista. É diferente. Então, assim, e isso foi uma das coisas que eu trouxe para mim porque quando você sai de um país que ele tem tantas regras e que você vê uma população refém de um regime, você começa a dar valor para aquilo que você tem. Você fala, o Brasil é uma bagunça, isso aqui é um pandemônio. Tem um monte de coisa errada acontecendo no governo, na Câmara, na STF, tem um monte de coisa errada. Mas calma, poderia ser muito pior, entendeu? Só para fazer um parêntese aqui, a gente já volta a falar da Coreia do Norte. Sabe a jornalista Cora Honey? Ela foi... Ah, sei. Quando veio o negócio do embargo dos Estados Unidos para Cuba, um pouquinho antes desse momento aí que você resolveu ir para a Coreia do Norte, ela foi para Cuba para fazer, ela falou, eu quero fazer, eu quero ir assim, para conhecer. Então, ela não reservou nada, ela foi na loucura total, diário de jornalista mesmo. E aí, eu tenho ela no Facebook, eu estava acompanhando as publicações dela, que além de ela fazer os textos que ela ia publicar, ela postava meio que um diário, era um diário dela. Para vocês terem ideia, ela não escrevia o diário lá, ela fazia e levava para só publicar, porque o tempo de internet é extremamente caro. Então, ela vinha com o texto pronto, pagava 15 minutos de internet para ela falar com a família e publicar. E uma das coisas que ela falou é que tem duas moedas no país, os cookies e... Ah, qual é o outro que esqueci agora? E ela falou assim, é muito engraçado pensar que a galera vem lá, mas eu já fui para Cuba. Sim, você foi, mas você foi como turista, você foi com a moeda que você compra a melhor fruta, você não... Porque a galera de lá que mora lá, eles não têm acesso a esse outro dinheiro, é um outro dinheiro dentro do mesmo país. E você não pode comprar, tipo, o mercado onde vende produto bom só aceita dinheiro tal e você não tem esse dinheiro. Você só tem o dinheiro que compra a xepa. Então, é muito louco você pensar assim, eu não posso optar, eu tenho X dinheiros, eu não estou nem... Enfim, eu tenho 100 dinheiros, eu tenho a possibilidade de comprar ovo para o mês inteiro ou eu posso comer farinha o mês inteiro, mas eu quero um dia comer carne. Você não tem a opção. Porque você não pode, com o seu dinheiro, comprar a outra coisa porque ela... Cara, isso é muito louco. É muito doido isso. É dentro do teu país. Mas enfim, voltando para a Coreia do Norte, só porque você falou de Cuba e eu lembrei desse paralelo da Cora que eu achei muito doido. Falando que ela não tinha conexão, você não podia usar a internet lá, certo? Não, mas o que eu trouxe que você falou de dinheiro, eu trouxe um álbum que eu tenho de dinheiro que eu trago das viagens. Que massa, cara. E aí, eu trouxe da Coreia do Norte. Que não pode. Aquele ia falar, eu trouxe dinheiro para você. Eita, você está contando isso aqui, vamos cortar essa parte do podcast. É que não pode. Na verdade, até quando a guia, quando eu consegui lá com a guia, aqui ó, esse daqui é o dinheiro que só o norte-coreano pode ter acesso. Você não podia ter. Eu não podia ter. E ela pediu assim para eu esconder. Ela falou, você não comenta para ninguém, então eu não estou contando para ninguém. Só tem a gente aqui, fica tranquilo. E não conta para ninguém porque não pode, esse tipo de dinheiro não pode sair daqui. Então, porque você não pode ter acesso, então eu trouxe bem escondidinho. E é exatamente isso. Então, o turista lá, na Coreia do Norte, ele pode pagar. Pode? O turista lá, ele pode pagar com, ele pode pagar, ele só pode usar ou euro ou dólar ou remb, que é da China. Aí, uma pergunta então, sobre isso. Você pagando em euro ou em dólar, você não pode ter acesso à moeda deles e não subentende que as pessoas no país só têm acesso a essa moeda. Você pagando em euro ou em dólar nesses locais, seria uma maneira do governo ter certeza que essa moeda externa vai parar com eles porque ninguém consegue circular com euro ou dólar no país? Então, lembra que eu te falei dos Don Ju, que são os endinheirados? Sim. Eles, a riqueza deles não está na moeda norte-coreana, está em dólar e em euro. Sim. E lá você tem muitas lojas para elite. Então, tem lojas, por exemplo, com Louis Vuitton, com Nike, com todas essas marcas. Capitalismo. Capitalistas. tem lojas que são onde os Don Ju vão. E lá eles vão pagar com euro, com dólar, eles não vão pagar com a moeda local. Bonito. Então, mesmo que, a mesma coisa, mesmo que o cara juntasse o dinheirinho dele e falasse vou lá comprar. Eu quero muito aquela bolsa, não pode. Ele não tem acesso a dinheiro. Mas aí os funcionários dessas lojas são... São funcionários do Estado. Ah, tá. É. Então o dinheiro... Então, na verdade o Estado é o que paga para eles, né? Entendi. E aí, esse... Quem é o dono da loja? É um Don Ju também. Sim. E os funcionários são vacilantes, teoricamente. Ou vacilantes, não necessariamente. Às vezes eles são da elite também, porque, como eu te falei, a elite não necessariamente são as pessoas ricas. São pessoas que têm algum tipo de privilégio, de benefício. Tá bom. Então você pensa que uma pessoa na elite, digamos assim, do país, é aquela pessoa que tem direito a receber algumas verduras diferentes. Nossa. Não é muita coisa, entendeu? Não é muita. Aí você tem o topo da elite, aí você está falando de pessoas que são membros do partido, ou que têm parentes no politiburo. Então assim, são... Aí a gente está falando da elite, a elite mesmo, que são as pessoas bem endinheiradas ou muito influentes. Mas a grande massa mesmo, as pessoas, elas não têm tanto acesso às coisas, né? E... Então assim, lá, quando eu estive lá, eu levei euro para poder comprar alguns suverninhos, trazer algumas coisinhas e para dar de caixinha, porque eles recomendam a gente levar muita coisa para ficar dando de caixinha lá. Então, por exemplo, falaram para eu levar uns caixas de cigarro, porque quando a gente foi na DMZ, que é onde tem a divisa da Coreia do Sul com a Norte, que é a zona desmilitarizada, mas onde tem mais militares no mundo, é na DMZ. Ué! É. E aí lá, onde você vai... Você já deve ter visto aquela cena que tem aquelas casinhas azuisinhas, onde o Trump se encontrou com o Quinjo 1 e tal. Sim, sim. Então, fui até aquele lugar. E para você... E lá, você imagina que assim, eu estava de boneco, essa barba, e eles... O cara lá, que era o militar responsável pela área, deu na cabeça dele que eu devia ser um americano, um jornalista, alguma coisa assim. E esse cara começou a fazer muita pergunta sobre mim, que ele olhava feio para mim, então não sei se ele me achou com cara de, sei lá, de qualquer coisa. E aí ele... É que você estava bem parecendo disfarçado de jornalista americano. Eu não sei, mas é engraçado, só fazer um parênteses, quando a gente estava na Indonésia... Ah, espertão do Paraguai, ele guarda 20 mil, dos Estados Unidos, ele guarda um dólar só. Ah, e conta só eu, né? Um parêntesinho, quando a gente estava na Indonésia, era muito engraçado que assim, eu e a minha esposa andando, e assim, na Indonésia, a boa parte da população é muçulmana, então as mulheres usam aquelas, né, a burka, ou aquelas roupas que cobrem o corpo todo, tal. Lógico que tem turista, tem tudo, mas sim, a população em si, principalmente as mulheres, elas são muito comedidas com a roupa. E a minha esposa estava de shortinhos, regata, bem à vontade, um calor desgraçado, e daqui a pouco a gente começa a ver uns moleques aparecendo aqui, uns moleques aparecendo ali, tudo com câmera na mão, eu falei, acho que querem tirar foto dela, daqui a pouco os moleques começaram a pedir para tirar foto de mim. Eu sei que foi a minha viagem inteira, eu fazendo pose, tirando selfie com os indonésios, o tempo todo. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Daí eu fui perguntar para um cara lá que eu conheci, falei, mas por que toda hora? Teve uma hora que ajuntou, tipo uns cinco, seis moleques para pedir tirar foto comigo. Seria o famosão. Eu falei, estou me achando aqui, né? Aí ele falou, não, é porque assim, eles não estão acostumados a ver barba, porque eles têm o rosto muito limpinho quando nasce um pelinho aqui, um pelinho ali. Ele falou, e também porque assim, afeição ocidental, para eles, eles associam muito com os programas de TV que eles assistem, os filmes, tudo, então para eles, eles não sabem que é alguém importante. Eu achei muito engraçado, né? Que massa! Então assim, lá na... Esse cara, imagina, estava... Gente, tem o Jacão aqui. Olha aqui, ó. O Churchill. É o Churchill, né? E aí, e aí assim, eles, esse cara ficou, esse militar, ficou olhando demais, e aí eu fui perguntar para ele, falei, o que está acontecendo? Ela falou, ele acha que você é jornalista, que você está aqui para investigar, mas está tudo bem. Ele falou, eu trouxe um pacote de cigarro, é agora que eu uso, né? Daí ela falou, onde que está? Eu falei, está aqui comigo. Não, então deixa comigo. Daí ela deixou, ela deu para o cara, daqui a pouco, daí o cara entrou na mesma, uma van que a gente, virou amigaço. Aí virou amigaço, daí ficou tudo bem. Parece que você está na cadeia, negociando as coisas com cigarro. Porque ganhou um pacote de cigarro. Mas é, ao mesmo tempo que você vê, a... Isso que você falou do cigarro, desculpa, me perdi no Jacão aqui. Foi na DMZ, na zona desmilitarizada. Tá bom. Onde você falou que o cara começou a desconfiar de você. Ele era jornalista. É, eu me perdi no Jacão. E a moça tinha recomendado que ele levasse cigarros. Sim. E isso é uma coisa, né, que eu estava falando dele preocupado e cisudo e tal, mas isso é uma das coisas que as pessoas costumam perguntar sobre o norte-coreano, como que eles são. Hum. E... E assim, logo quando você, que eu fui de trem, né? Então, logo quando eu saí da China, que estava só eu e minha esposa nesse trem, e o resto do pessoal que estava no trem ou era chinês ou era norte-coreano. Então, ninguém falava inglês, nada. Então, você imagina você sozinho, não estava com guia, não com nada, porque o guia a gente só encontra em Pyongyang. Então, a hora que você entra no trem, você fala, estou indo para a Coreia do Norte sozinho. É isso. E aí, a hora que você cruza a fronteira, dez minutos depois, você já vê já a estátua lá do do grande líder, os quadrinhos, aqueles quadrinhos, né, que tem as fotos deles, aí já entram vários militares no trem e começam a revistar tudo. Aí eles começam a abrir mala, pegar celular, pegar tudo. Revistam celular também? Revistam tudo. Fala, desbloqueia aqui. É, exatamente. Ou se antes tem que fazer uma limpa. Foi recomendado eu apagar qualquer tipo de coisa. Eu falo, olha, qualquer tipo de meme, tudo, apaga tudo. Fotos que você tiver, tipo, que você recebeu no WhatsApp, não estou falando nem de nude, mas fotos sem, só apaga tudo. Suas piadas, né? Porque às vezes é bobeira, essas figurinhas, que às vezes tem que é uma coisa meio de zoeira. Apaga tudo, entra com o celular limpo. Porque qualquer coisa eles entendem como muito ofensivo. Eu vou morrer por causa disso? Não. Porque isso também é um exagero, né? O máximo que pode acontecer é começar a dificultar um pouco a minha viagem. Tem coisas que se você fizer, você pode ser repreendido, tem coisas que você pode ser preso. Mas os, eu ia falar, os moradores, os, como é que fala? Não tem isso nenhum, a pornografia. Não, não pode. Então assim, você como turista, se eles acharem, é meio que uma bronca. É uma bronca. Mas lá dentro eles não podem, e aí sim é prisão. Ou ainda não? Então, não necessariamente. Não é bem assim, não é tudo que vai pra prisão. O que acontece assim, pensa que a vida deles, a sua vida, ela tá sendo o tempo todo monitorada. E você, pra você conseguir ter algum tipo de privilégio, quando eu falo privilégio, aquilo que eu falei, algum vegetal, pra um que fosse, digamos assim, tipo a nossa abinha aqui. Então ele presta esses relatórios, tipo, olha, a Cris, por exemplo, eu, teve um dia que eu vi que ela, é, saiu de casa, sem agradecer, aos, grandes líderes que estão lá na parede dela, lá a foto lá, elas saíam sem agradecer, coisas do gênero, e falam, bom, e você vai ser presa por causa disso? Não. Vamos, não, não vai acontecer nada. Mas você, tipo, começa a perder pontos. Você começa a perder pontos, é mais ou menos isso, entendeu? Então, é, a vida deles, como é totalmente monitorada, então eles fazem tudo o que eles podem, pra se dedicar o tempo todo pro estado. Bajular mesmo. Pra bajular mesmo. Tem gente que faz isso, porque de fato acredita, no, no estado, e, é, é um trabalho voluntário, que as donas de casa fazem, pra animar as pessoas que estão saindo pra trabalhar. Aí você vê umas mulheres com os vestidos lindos, varrendo a rua, pegando o lixo da rua, varrendo a rua, elas não são faxineiras, elas são cidadãs, mas elas estão devolvendo pro estado, aquilo que o estado deu pra elas, e também estão fazendo de uma certa, um certo marketing pessoal, do tipo, reputação, ó, estou fazendo bastante aqui, tipo, e com isso eles vão ganhando algum tipo de, de privilégio. Então, muitas coisas, as pessoas não fazem, evitam, porque elas querem o tempo todo, mostrar pro estado, que elas são devotas, e que elas são submissas ao estado. Mas tem coisas que vão dar cadeia mesmo, então, por exemplo, por exemplo, é, tem a, aquela estátua gigante, lá do Kim Sun e do Kim Juil, é, que você tem que ir lá e prestar reverência, disse, não é obrigado, mas obviamente, falei, bom, estou aqui, vamos lá, levei flores no pé da estátua, prestei reverência e tal. Meio, incomodo, né? Vamos supor, que eu chego lá e faço assim, pra estátua. Eu estou ferrado. Aí é prisão, eu vou sofrer a mesma coisa que aquele cara sofreu. Vou ser julgado, vou ser condenado, trabalho forçado, por quê? É uma ofensa muito grande. Então, assim, você ignorar, é, é perdoável, né? Isso, ofender, aí não. Ofender jamais. Então, assim, eu fui na linha, e isso eu fui orientado pela agência chinesa, que assim, você, por obviedade, respeitar o país, respeitar as pessoas, mas, assim, um dos termos, por exemplo, que eu assino lá, é o que eu nunca devo questionar ou fazer qualquer tipo de observação que, digamos assim, vá contra ao comunismo, ao socialismo, ou aos quim lá, quim sun, quim joio e quim joão. Então, não posso criticar nem nada. Então, quando eu fui pra lá, eu fui muito preparado no sentido de, eu quero cativar o guia, porque eu quero ter uma boa experiência de viagem. Se eu já demonstrar qualquer tipo de reação que ele perca a confiança em mim, eu não vou ter uma boa viagem. Então, assim, eu era extremamente respeitoso com tudo. Sua esposa também. Também. Então, assim, tem que fazer reverência, vamos fazer. E, assim, pra mim, por mais que eu não concordasse, mas eu encarava, por exemplo, quando eu fui pra Indonésia, por exemplo, que eu falei, ou pra algum outro país, você vai visitar um templo budista, você vai visitar uma mesquita, que nem quando eu fui pra Istambul, ia lá visitar uma mesquita, você segue a regra. Sim. Tem que colocar um véu? Vamos botar um véu. Tem que entrar descalço? Vamos entrar descalço. É silêncio? Silêncio. Cada país, você tem que respeitar, porque é a cultura local. Então, eu entendi, e pra mim ficou muito claro, que essa idolatria que eles têm com esses líderes políticos é a fé deles. Então, se você for numa igreja católica, por exemplo, você entra numa missa, e aí você, tipo, trata com desdém algum santo, quem vai ficar ofendido não é o padre, é a irmãzinha que tá do seu lado, porque ela acredita naquilo. É a fé dela. Então, isso vai gerar na pessoa uma antipatia com você. Uma indisposição com você. Uma indisposição. Então, eu falei, não, eu falei, eu fui pra mim muito claro, tipo, eu não vou tentar convencer ninguém, porque não adianta... A diferença é que o padre não vai te mandar pro campo de concentração e te devolver em coma pra tua família. Bobagem. Bobagem. Mas, tudo bem. Mas, assim, mas não só isso, assim, eu não era obrigado, e a guia falou, você não é obrigado a fazer as reverências. Eu falei, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu quis mostrar pra ela, tipo, eu respeito o seu país, respeito a sua cultura, respeito a sua crença, porque pra eles é uma fé, é uma crença, é como se fosse uma religião mesmo, e com isso eu cativei ela. Eu ganhei ela, a confiança dela. Então, foto, por exemplo, você teria que pedir autorização pra poder tirar fotos. Chegou num determinado ponto da viagem, a gente tava voltando de uma outra cidade, eu sabia que ia pegar duas horas de estrada. E eu vi que ela tava assim, morrendo de sono, querendo dormir, daí eu falei, olha, eu sei que você tá querendo dormir, mas eu quero tirar um monte de foto. Eu falei, eu quero te fazer vídeo, foto, quero fazer um monte de coisa. Então, você me fala pra mim o que eu posso, o que eu não posso? Daí ela falou, ó, você não pode, tipo, de militares, disso, daquilo, tá? Um terço da população é militar, então você imagina que fica difícil de não tirar foto de militar. Ela passou algumas coisas, eu falei, então tá bom, segui. Ela dormiu, e eu fiquei lá tirando um monte de foto, fiz um monte de coisa, falei, se ela depois falar, quero conferir, tá aqui, ó, bonitinho, segui a risco que você pediu, não pediu pra conferir. E com isso eu fui ganhando a confiança dela e a gente conseguiu ter uma viagem, sim, muito legal. E ela falou pra mim, né, não é papo, ela falou pra mim, normalmente, quando a gente percebe que a pessoa não respeita o nosso país, não respeita as nossas regras e tudo mais, eu dificulto mesmo, não deixo tirar foto de um monte de coisa, não deixo fazer um monte de coisa, aí... Fecha a cara e... Tipo, acabou a viagem, acabou a viagem, você não pode fazer nada. Então, você imagina, você vai pra Coreia do Nome, pode voltar com uma foto. Então, eu fui orientado, mas não só orientado, é um pouco de... Jogo de cintura. De jogo de cintura. Uma pergunta, você viu alguém de calça jeans? Não me perguntaram esses dias também. Não pode usar calça jeans? Não é que não pode. Aí, entra mais um outro detalhe. Símbolo do capitalismo. Eu fui com calça jeans, usei calça jeans o tempo todo. Quando a gente foi, por exemplo, no Palácio do Sol de Conjunção, o que é isso daí? É um mausoléu gigante, do tamanho de um shopping center, assim, muito grande, onde estão os corpos embalsamados do Quim O Sul e do Quim Juil. Então, é o lugar mais sagrado do país. Lá, não pode ir de calça jeans. Lá, eu tive que ir com uma calça mais perto do social, eu tive que ir de gravata, tal, então, eles pedem pra você ir mais. Porque é um lugar muito, muito importante, muito sério pra eles, é o lugar mais sagrado pra eles. Tem algum tipo de comportamento que você teve que... Tem um monte de regras, assim, você passa por vários detetores de coisas antes de entrar pra lá, então, celular não pode entrar de jeito nenhum, você tem que andar com as mãos retas, sinal de muito respeito o tempo todo, silêncio o tempo todo, então, é um lugar muito solene. Então, assim, não é necessariamente... E isso é uma coisa que sempre é uma nuvem que tá em cima da Coreia do Norte, que as pessoas sempre acham que, assim, ah, é uma regra absurda porque é na Coreia do Norte. Não, tem lugar que se você for aqui no Brasil, que você vai ter que agir de forma solene, de forma respeitosa. Se você quiser visitar o Congresso Nacional, você não pode entrar de bermuda. Sim, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Entendeu? Então, assim, são regras, né? Então, às vezes, a gente tem que também ter um pouquinho de flexibilidade pra não colocar tudo nessa conta dessa coisa, tipo, a Coreia do Norte é exótica demais, é exótica o suficiente. É, é... Mas... Tipo assim, não é porque tem muito absurdo que tudo seja absurdo, né? Exatamente. Então, assim, é um mazoléu, é um lugar sagrado pra eles. Extremo respeito. Então, você tem que agir de uma forma respeitosa. Então, até aí, né? Acho que tudo bem. É, e lá, quando você chega que você vê o corpo, daí você... Aí, de fato, seria muito... Um sinal de muito desrespeito você não se curvar lá pro corpo que tá ali. Então, você tem que se curvar quatro vezes nos quatro lados, assim. É, então, eles até perguntam, falam, ó, se você tem alguma objeção a fazer isso, é melhor nem ir nesse mazoléu. Mas, assim, a calça jeans, eu não vi ninguém de calça jeans, nenhum cidadão norte-coreano, mas, em especial, o que existe em relação a calça jeans? Ninguém vai ser preso por conta disso. Mas o jeans é um símbolo americano. Ah, eu imaginei que fosse isso. É. E eles têm ódio mortal dos Estados Unidos. Então, assim, eles têm muito asco mesmo dos Estados Unidos. Um dos itens que eu assino lá, eu não posso levar nada dos Estados Unidos, tipo uma bandeira dos Estados Unidos, um brocha, um boné, uma camiseta... Tá escrito Los Angeles, assim? Não pode. Porque tem uma bandeira dos Estados Unidos, alguma coisa, não pode. Nem do Brasil? Não, bandeira do Brasil pode, Estados Unidos que não pode. Tá, mas só não pode ir nenhum símbolo de outro país, só dos Estados Unidos. Só dos Estados Unidos que não. Entendi. Estados Unidos, Japão e da Coreia do Sul. Tipo, a bandeira da Inglaterra, que é muito comum as pessoas terem bolsa, mochila, tudo bem. Então, eu tenho... Eu tinha ouvido falar que não podia entrar nenhum símbolo de outro país. Não, não. Eu tenho um mochilão, e nesse meu mochilão eu tenho as bandeirinhas lá, todas coladas, né? E uma das bandeiras que eu tenho lá é dos Estados Unidos. Eu nem levei por causa disso. Porque tinha a bandeira dos Estados Unidos no meio de várias outras. Melhor evitar. Vai que, né? Vai que. Então, assim, primeiro, você não encontra calçadinhas pra comprar. Talvez você até achasse nos mercados informais, que lá tem muito mercado negro, que o cidadão norte-coreano tem acesso, com coisas ilegais, mas que todo mundo faz vista grossa. Mas mesmo assim, não tem público, não tem muito interesse. Porque se você for, você se queima. de causar, alguém vai falar, esse não é tão dedicado ao país. Entendi. Entendeu? Isso, então assim, não é que você vai preso, vai passar fome, vai te mandar, não é exatamente isso, mas acende uma luzinha vermelha em cima de você. E você imagina num país que você já é vigiado o tempo todo, você não quer mais gente te vigiando. Sim. Quanto menos te olharem é melhor, né? Então, e se tiver que te olhar, que te olhe do tipo, opa, esse aí é dedicadão ao país, né? É... Sobre os cortes de cabelo, verdade ou mentira? É verdade que tem 18 tipos de cortes de cabelo permitidos e etc? Não, também não. Por isso ele foi de boné. Não deixa eu errar aqui. É... Não é... Vai na mesma linha. Existem recomendações de cortes, que são aqueles cortes que eles falam, esses são cortes que respeitam a tradição da Coreia do Norte. Então, tipo, cortes muito ousados não vão ter muito espaço porque ele vai contra a tradição e tudo que você quer é mostrar que você segue as tradições, que você segue as regras. Então, se você quiser fazer uma mecha vermelha no cabelo, pode. Vai na linha da calça jeans, vai na linha de uma série de coisas. Vai acender uma luzinha vermelha em cima de você. Entendi. Essa pessoa não é tão dedicada ao país. Eu vi uma... É... Acho que foi num vídeo que eu vi falando que entre esses cortes que são os... os que são orientados, né? Não está o corte do Kim Jong-un, é verdade? O dele não é um desses cortes? Você sabe disso? É, o dele não é um desses daí. Mas tem algum motivo pra isso? Mas também não tem uma proibição pra alguém cortar o cabelo igual o dele. A verdade, a verdade que o... É só feio. Sim. A verdade é que sim. O norte-coreano ele é muito discreto. Então, assim... São poucas as pessoas que vão se preocupar com essa questão estética, entendeu? A maioria nem vai pagar salão, vai cortar em casa que não tem dinheiro pra isso. Então, são discussões que pra gente aqui fazem sentido. Pra eles, tipo... Eu não estou preocupado em cortar cabelo. Corta aí. Cresceu, corta. É isso aí. Eu quero viver. Entendeu? Eu quero ter o que comer. Eu quero ter um mínimo de liberdade. É isso que eu quero. Eu quero um dia poder sonhar e ter um celular. É mais ou menos isso. Entendi. Falar em celular... Desculpa. Não, pode falar. Não ia perguntar das telecomunicações. Lance de ligação, celular, TV, rádio, jornal? Como é que é? Tudo 100% do Estado. Sim, imagino. Então, assim... Televisão, eu assistia todo dia a programação deles. E a sensação que você tem de estar assistindo televisão é de você assistir 100% de programa eleitoral. Então, eu assistia todo dia. TV Senado o dia todo. Não, não é TV Senado. É propaganda política. Sabe a época de eleição que aparece o político inaugurando isso, abraçando criança, comendo pastel? É isso o tempo todo. É propaganda, propaganda, propaganda. Aí, para de mostrar o quanto o país é maravilhoso politicamente, aí vai falar das belezas naturais. Aí, alguém cantando com as belezas naturais. Então, assim, é aquela coisa de propaganda o tempo todo. Eles são muito fiéis às tradições. Então, tem muito essa coisa de nós somos um país maravilhoso, com riquezas incríveis. O mundo inveja a gente. Eles acreditam, de fato, que o mundo inveja a Coreia do Norte. Putz. Que é a propaganda que eles têm lá. Coitados. Então, eu via essa programação da TV o dia inteiro. Dia inteiro não. À noite, eu assistia quando no café da manhã onde eu estava tindo alguma TV e estava passando a programação. Os telejornais deles também. Você imagina, o telejornal que só vai falar bem do governo o tempo todo. Só das maravilhas que eles têm proporcionado. É isso. Então, o acesso à informação que eles têm de TV, de rádio, é sempre... Não dá para chamar nem de acesso e nem de informação. O acesso à informação. Porque, assim, o que tem de informação que chega para eles, por exemplo, de fora do país é 100% manipulado. É só aquilo que interessa aqueles que... Parece material institucional de empresa, né? Na China, tem uma internet extremamente controlada, né? Lá chega a ter internet? Uma intranet, né? Então, na China, você tem a internet normal, mas alguns sites e serviços são bloqueados. Sim. Então, por exemplo, eu lá na China conseguia acessar diversos sites, mas eu não conseguia acessar nenhum serviço do Google, por exemplo, Gmail, Google Maps. WhatsApp nem pensava. WhatsApp não, Facebook, Instagram. E TikTok. Conseguia, né? Na época nem tinha, eu não tenho também. Então, assim, você tem acesso à internet, mas tem sites que são bloqueados, tanto é que o pessoal usa VPN para tentar burlar isso e aí consegue usar. Na Coreia do Norte não tem acesso à internet. O que existe lá é uma intranet que eles usam e que essa intranet que eles usam tem serviço de e-mail, tem o serviço de, tipo, WeChat, que seria o equivalente ao... O WeChat é o chinês, mas eles têm o WeChat norte-coreano que seria o equivalente ao WhatsApp. Eles têm sites, eles têm loja virtual, eles têm algumas coisas lá, mas é tudo do governo e funciona só para eles ali dentro. Se um turista quiser usar a internet, pode usar? Pode. Ele vai ter que usar isso no hotel e aí ele vai usar a mesma internet da China com os bloqueios que tem na China. Eu usei, por exemplo, para mandar um e-mail para a minha família e falar que eu cheguei e estava tudo bem. Então, foi a única comunicação que eu tive com a minha família foi no primeiro dia que eu cheguei e falei, ó, preciso usar, paguei lá. Uma internet, assim, típica de anos 90, super lenta, super, super lenta, para abrir o serviço de e-mail, um serviço de e-mail online que eu tenho e para mandar o texto, eu levei uns 15, 20 minutos para conseguir fazer isso. Caraca! Muito lento, muito, muito, muito lento. Parece outro mundo, né? E, assim, nas universidades tem acesso à internet, mas não é para todo mundo e também da mesma forma, vai ser uma internet super restrita, mas, nessas universidades você vai ter nas bibliotecas para uma sala muito reservada, para algumas pessoas, então, assim, em resumo, para o povo em geral não tem internet. Você foi tentar caçar alguma informação nas bibliotecas de lá? Eu fui na biblioteca lá. Que historiador com biblioteca, né, Davi? Eu fui na biblioteca e foi muito curioso porque, pensa que, assim, você nunca sabe direito se eles estão simplesmente querendo ser extremamente gentis e te receber bem ou se eles estão fazendo propaganda do país ou se é os dois. Você não consegue saber. Porque se você recebe, por exemplo, um alemão aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o que você vai fazer? Eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas a primeira coisa é levar ele na 25 de março, levar para comer um churrasco, você vai levar ele para alguns pontos que é coisa que você leva porque você quer agradar. O beco do bate, né? É, ainda assim. Então, você vai... Mas, principalmente, eu vou te levar em uma churrascaria, agora eu te levar em todo lugar diferente, vai lá no Ibirapuera, você fica entusiasmado de mostrar as coisas que você está acostumado aqui no seu país. Né? Então... E ele ia me comprar com board games. Ele veio da Alemanha, ele ia ser bem inteligente, porque na Alemanha rola a maior feira de board games do mundo e ele ia me comprar não com cigarros, mas com board games. Ele ia me entregar a sua... Assim, ó. Que nem você entregou a pasta aqui, assim, ó. Tô aqui, me leva no Ibirapuera. Então, assim, quando você chega lá, você é muito bem recebida, as pessoas te tratam muito bem o tempo todo. Então, você fica nessa dúvida, tipo, estão me tratando bem porque eu sou de fora e eles querem me agradar, como eu faria no Brasil. Ou eles são robôs. Ou se eles estão, tipo, para eles é muito importante vender uma boa imagem do país deles. Então, assim, você fica num conflito. Então, é muito difícil você entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu cheguei nessa biblioteca, assim que eu entrei, uma biblioteca gigante, enorme, super bonita. Eles têm mais de 300 mil livros lá. A hora que eu entrei na biblioteca, já tinha uma funcionária da biblioteca me esperando com livros em português na mão do Brasil. Ela sabia que eu estava indo lá. Ela sabia que eu estava indo lá e já estavam preparadas para me receber. uns livros, assim, com relevância zero. Não estou nem falando de clássicos nacionais, nada. Era tipo uns livros... Uns livros de autoajuda de um autor completamente falido, entendeu? E que ele precisava desovar os livros dele e doou para a Coreia do Norte. Foi isso. Entendeu? Então, não era nem um importante. Mas foram me mostrar, por exemplo... Ah, não eram livros traduzidos deles para você conhecer. Livros brasileiros mesmo. Sim, meu querido, mas daí eu já tenho acesso. Não, mas eles foram me mostrar, por exemplo, o diário de Anne Frank em coreano. Tipo, olha o que nós temos aqui. Entendi. Eles foram me mostrar e tal. Então, assim, mas como eu falei, eu ficava na dúvida, porque é um país que eles vivem de propaganda. Então, propaganda interna, porque eles precisam vender que o regime funciona, que eles são o melhor país do mundo. As pessoas acreditam nisso. Então, eles precisam se vender internamente, mas eles também querem vender para fora do mundo. Então, eles têm, por exemplo, associações de pessoas e tem pessoas aqui no Brasil que participam de palestras, congressos e coisas para fazer propaganda da Coreia do Norte para fora. Entendi. Então, para mostrar, olha como o país é justo, como o país é maravilhoso. Então, eles têm interesse em fazer propaganda. Pyongyang é uma cidade vitrine para vender o regime socialista como algo que é maravilhoso. e tem um monte de gente aqui no Brasil que compra essa ideia. Inclusive, um dos posts que eu faço lá no Twitter, que eu faço muitas threads sobre os lugares que eu vou viajar e o pessoal gosta bastante dessas threads que eu faço. Tem umas threads que tem bastante like, já cheguei a ver. O pessoal gosta bastante. E uma das que o pessoal mais gostou foi justamente uma que eu falo sobre essa coisa da vida real na Coreia do Norte, que o pessoal aqui publica muito as coisas de Pyongyang, como se aquilo refletisse a Coreia do Norte como um todo. E não é. O mundo perfeito. Então, eu falei no começo que quando eu fui para lá eu quis ir de trem justamente para poder ter uma visão mais do interior do país. É lógico que dentro do trem você não consegue conhecer tudo. Mas são seis horas de trem até chegar em Pyongyang. Então, eu tive seis horas na ida e seis horas na volta para ver o interior do país e o trem para em pelo menos umas dez cidades no caminho. e a estação do trem fica no meio da cidade. Então, dá para você ter uma visão geral das pessoas andando indo trabalhar. E é muita pobreza. Assim, é muita pobreza, mas como posso dizer assim? Você vê as cidades organizadas muito, muito, muito simples. Quando a gente fala pobreza aqui a gente já imagina tipo favela, barraco. Não é isso. você vê casinhas muito simples como se fosse de coab, mas bem mais simples até daqui de coab, mas você vê uma série de casinhas. E tem pedinte, morador de rua, mendigo. Isso é uma coisa que eles falam que não existe de jeito nenhum. É, todo mundo fala que não tem. Mas eu tirei foto de um. Em Pyongyang, que não podia de jeito nenhum. Que é onde está a elite. É. Eu estava andando no metrô e aí eu vi uma pessoa sentada no chão. Então, assim, a gente está em São Paulo, a gente conhece a gente conhece pedinte, né? Não é uma novidade para a gente. Você sabe como que a pessoa fica. Ela está completamente suja, com aquela cara toda ferrada, sentada no chão, com um pacotinho e com uma plaquinha do tipo, me ajude, estou passando fome. Então, assim, você conhece o padrão. Sim. E eu vi uma pessoa dessa no chão. E ela está, só que no pacotinho dela tinha como se fosse algum tipo de grão. Eu não sei dizer se era tipo milho ou algum grão. O que que eu deduzi? Ela estava tentando vender aquilo para tentar ganhar algum dinheiro. Então, não era um pacotinho com dinheiro jogado. Eu acho que ela estava tentando vender aquilo, mas era um mendigo. Mas era um vacilante? Com certeza, assim, com certeza não. Bem provavelmente seria alguém dessa categoria dos hostis que acabou indo para lá. Foi para lá. Que passou. Que foi para lá para tentar ganhar algum dinheiro e tal, mas que, tanto é que eu perguntei, a hora que eu vi, o que acontece? Eu estava descendo a escada e eu vi de longe. A hora que eu vi de longe, eu deixei o celular fácil e a hora que eu passei, eu passei andando, conversando com a Gui, tirei a foto assim, torcendo para ela não ver. Porque, né, mas a foto ficou horrível, ficou toda tremida e tal, mas assim, foi o que eu consegui. Mas depois ela não conferiu? Não, não conferiu. Ainda mais, eu fui perguntar para a Gui, eu falei assim, olha, o que que era essa pessoa que eu vi dela? Que pessoa? Não, tinha uma pessoa ali no chão e tal. Não, não tinha. Não tinha? O que que era? Ah, vai ver que era alguém que só estava descansando. Eu falei, não, parece que estava pedindo e tal. Ah, então deve ser uma pessoa louca. Então assim, eles não vão assumir que é um mendigo. Nunca existiu, nunca existiu. Não vão assumir que é um mendigo. Mas a gente conhece, né? Você conhece o estereótipo, você sabe que é uma pessoa sentada no chão do metrô, pelo amor de Deus, entendeu? É o tipo de coisa que você vai para Nova York, você vai para Londres, é o que você mais vê, gente, pedindo na entrada do metrô, pedindo dinheiro. Aqui em São Paulo são jovens estudantes que ficam sentados no metrô. Pois é, né? Então assim, mas você não vê o tempo todo, não é tipo, você vai no centro de São Paulo e realmente você vê um monte. Mas também porque a preocupação deles é esconder, né? Então de repente você vê pouco porque essas pessoas não estão ali. Exato. Elas estão sendo mendigo, pedindo. No topo da montanha. Agora quando você vai ver, por exemplo, existem gravações de pessoas bem corajosas que elas entram, elas fazem o caminho contrário de quem foge da Coreia do Norte. Então eles entram pela China na Coreia do Norte com câmera escondida e vão nesses lugares onde vivem os hostis e filmam. E isso assim, é uma coisa extremamente arriscada que se você for pego você morre. Aí assim, é morte inacerta porque é muito, muito, muito sério. e tem umas pessoas muito loucas que fazem isso. E elas voltam com essas gravações e aí você vê muito mendigo, gente morando, assim, gente no chão, pedindo fome, aquelas pessoas com o cabelo até amarelado de desnutrição. Aí você vê aquelas cenas que você como turista não vai ver. Então, por exemplo, a ONU, ela tem uma estatística agora recente de 2019, de dois anos atrás, que 45% da população nacional é desnutrida. então assim, não é pouca coisa, metade da população está desnutrida. Eles vivem com alguma coisa em torno de 300 e 500 gramas de comida por dia. É isso que o norte-coreano tem pra comer. Aquelas pessoas que têm acesso à comida, tem muitas pessoas que não têm. Esse ano agora, por conta da pandemia e por conta de algumas chuvas e teve algumas enchentes e tal, eles tiveram um problema com safra e pessoas informantes que estão lá dentro e trazem esses dados pra fora dizem que eles estão numa situação muito, muito, muito complicada. Enfim, a notícia oficial é que não chegou, que não tiveram a pandemia lá e que não teve. Essa informação extracurricular aí, o que nos diz? Então, eles testaram cerca de 3.500 pessoas no país inteiro. E dessas pessoas... Qual a população total? 25 milhões. Tá bom. Então, eles testaram 3.500 pessoas mais ou menos. E desses testes, segundo o Estado, zero casos. Porém, existem esses... esses informantes... Eles trazem informações de que houveram muitas pessoas que foram isoladas e que eles têm números diferentes de pessoas que entraram pro isolamento e de pessoas que saíram. Então, eles não sabem dizer necessariamente se as pessoas voltaram, se elas acabaram morrendo, que elas... E não tem internet, não tem como conferir ou foram eliminadas. Você tá com... Eu não sei se chega tanto, mas eu diria que é muito pouco provável que não houvesse alguma pessoa contaminada. Por quê? Eles fecharam a fronteira no começo, entre janeiro e fevereiro, se não me engano, do ano passado. 80% do negócio deles é com a... 85% dos negócios deles são com a China. Mais de 80% dos turistas deles são chineses. E a pandemia começou na China. Sim. Então, assim, era muito pouco provável que com essa fronteira aberta, entrando chinês, esses donjus, eles fazem negócios, eles vivem na China mais do que na Coreia do Norte. Então, assim, é muito pouco provável que o vírus não tenha entrado lá. Sim. Então, o mais provável mesmo é que eles tenham abafado essas informações. Claro. A Cruz Vermelha, a OMS, eles têm grupos que trabalham lá que são grupos de ajuda humanitária. Então, a Coreia do Norte, ela recebe ajuda humanitária até hoje. E... Impossível, o país é tão maravilhoso, eles não precisam. E esses grupos de ajuda humanitária são muito interessantes porque eles nunca fazem nenhum tipo de discurso político contra o país. E é... Por quê? Porque... E se você fala, pô, eles estão lá, eles estão vivendo, eles estão vendo, como que eles não vão falar isso pro resto do mundo? Eles não falam. E eles, inclusive, até falam que o país tá ajudando, que o país tá fazendo a parte deles e tal. Mas quando você vai conversar com alguém que já fez parte disso, e eu já vi entrevista de gente que já fez, você fala que isso faz parte de uma estratégia. Porque se eles falarem mal do governo, o governo põe eles pra fora. Eles não podem ajudar mais. E aí pessoas vão morrer. Sim. Então, eles preferem, digamos assim, passar um pano, não entrar nessa seara e estão lá pra ajudar e pra salvar vidas. Então, assim, eles, tanto é que agora, por conta da pandemia, se eu não me engano, dos 16 grupos, acho que são 16 grupos de ajuda humanitária que estão lá, se eu não me engano, só ficaram dois. Eles saíram, porque eles não estavam conseguindo trabalhar por conta da restrição que tinha, porque eles queriam ajudar. Mas tava muito restrito, eles tiveram que ficar meses isolados num, como se fosse num QG, em Pyongyang, sem poder sair, sem poder fazer na flight. Então a gente vai embora, a gente não pode fazer nada. Sim. Então o país restringe muito, muito, muito o acesso de jornalista. Então, por exemplo, uma das coisas que eu assinei lá no termo foi que eu não era jornalista e que eu não ia fazer nenhum tipo de trabalho jornalístico em relação a isso. E na época eu falei pro cara, falei, olha, eu tenho um blog, eu escrevo no meu blog. Falei, se é um blog pessoal, tudo bem. Então, assim, sinceramente eu não sei dizer se as entrevistas que eu dei depois, porque logo que eu voltei, eu já dei uma entrevista logo em seguida pra Madalene Lax. E foi muito legal e tal. E eu falei, na época ela tava, não, ela ainda tá, né, na Gazeta do Povo e tal. Ah, é? É. E aí eu dei essa entrevista pra ela e tal, e foi muito legal. Daí eu até fiquei na dúvida, eu falei, poxa, posso ou não posso fazer isso, né? E vieram outras depois, tudo e até hoje eu não tive nenhum problema, eu pelo menos não. Eu não sei se... Já tá longe, deixa pra lá. Eu não sei se pra ela isso teve algum problema, porque aqui eu já fiquei meio conhecido por algumas pessoas que naturalmente são defensoras da Coreia do Norte. e então eu não sei até que ponto isso pode ter, mas a verdade é que... Se você voltasse pra lá, né? É que pra essas pessoas eu faço um discurso contra o país. Como se eu estivesse fazendo uma propaganda contra a Coreia do Norte. Mas muito pelo contrário, eu tento trazer uma visão um pouco mais neutra, tanto é que muitas coisas que são clichês que eu poderia estar aqui falando, é isso mesmo, eu falo, não, não é bem assim, né? São exageros e tal, porque também existe exagero na nossa mídia, tem gente que lucra com algum, principalmente os tabloides meio vagabundo que gostam de fazer notícia sensacionalista e lucra com isso. E eu acho que não é o legal, mas eu, as notícias que eu acompanho, por exemplo, eu acompanho de gente que eu considero séria, que traz uma informação, fala, isso é verdade, isso é mentira, isso é assim, isso não é assim, eu não vou dizer neutro, mas é sério. Sim. E pra mim, acho que o principal é você respeitar o norte-coreano. Então quando a gente faz muita piada em cima disso, faz muita chacota, ou faz muita, essas notícias, né, exageradas e tal, você tá depondo contra o norte-coreano, e é ele quem tá sofrendo tudo isso. É o povo que sofre, né? É o povo que sofre. E é um povo extremamente querido, um povo muito legal. Eu sou contra o governo. Sim. Mas a gente tem que saber fazer essa distinção. Aqui em off, eu perguntei pra você, falei, nossa, existe felicidade na Coreia do Norte? Você falou que sim, eu me diverti pra caramba. Eu me diverti muito lá, mas eu costumo dizer o seguinte, que quem nunca viu o mar se contenta com o riacho. Então o cara, ele viu um riozinho, ele fala, que coisa maravilhosa, porque ele nunca viu nada diferente daquilo. Se aquilo for o máximo que ele viu na vida dele, sempre vai ser legal. Sempre vai ser legal e não tem como não dizer que essa pessoa não é feliz. Então assim, eu nasci no Capão Redondo. Na minha infância, eu brincava de descer a rua, os moleques tinham carrinho de mão, não tinha dinheiro nem pra ter carrinho de mão, eu arrancava a fórmica de imóvel que o pessoal jogava, arrancava a fórmica, que é que ele escorrega com o diabo, e sentava na fórmica e descia a rua escorregando em fórmica. Eu me divertia pra caramba. Era muito divertido. Com o simples, era o mais divertido. Eu me divertia muito. Então assim, dá pra dizer que eu não era feliz? Não, eu era feliz. Então assim, a gente vai encontrar alguma forma de felicidade com aquilo que tá em volta da gente, com aquilo que a gente tem. A gente vai encontrar. Mas assim, é justo alguém te blindar e alguém te privar de você ter mais daquilo, de você ter... Fingir que a tua existência é nula, porque não pode passar a imagem lá pra fora que o país não funciona. Então assim, a gente ignora que existam pobres, a gente esconde os pedintes. Se você... Não, você não viu. Não, não era. Não, não existe. Você quer ser médico? Não, você não vai ser médico. É, porque admitir que essas pessoas existam é ruim pro país. Pro país. Então, é o que eu costumo dizer. Assim, a gente tem os Estados Unidos como o símbolo do capitalismo no planeta. A gente tem, obviamente, milhões de falhas no capitalismo e eu sei que tem. Mas até hoje não criaram nada melhor. Pode ser que o capitalismo não funcione pra um monte de coisa. mas ainda não inventaram uma outra coisa que funcione mais que ele fale menos. Então assim, o que a gente conhece hoje como extremo do capitalismo e o que a gente conhece hoje como extremo do comunismo não tem comparação. Sim. Então é isso que eu falo. Assim, não é? Eu não sou adoradora do capitalismo não. Pelo contrário, sou zero, enfim. Mas eu vejo essa diferença. Onde você tem mais liberdade de ser? De ser. De existir. Sabe? Então é o que você falou. Vai ser difícil você sair da favela e virar um empreendedor? Sim. Vai. Mas ninguém vai te proibir. Você vai ralar pra caralho, você vai se fuder, você vai não sei o quê, mas ninguém vai falar não pode. E lá vão te falar não pode. É isso que me dói. Isso é enlouquecedora. Se tira seu livre-arbítrio. Quando a gente conversava, por exemplo, com a guia, ela se formou em jornalismo, em turismo. Tinha um inglês impecável, perfeito. Meu inglês é bem meia boca, o suficiente pra conversar e pra viajar e tal. Mas ela tinha um inglês excelente. Uma pessoa culta com o que ela tem de informação, que ela tem de acesso, mas você vê que é uma pessoa inteligente, culta e tal. E o sonho dela era viajar pra Nova Zelândia. Caramba. Não vai. E a minha esposa tinha viajado pra Nova Zelândia. E aí a gente começou a conversar e assim, é um dos lugares que a minha esposa mais adorou. Ela achou lindo lá. Eu não fui, mas a gente acabou de se conhecer e ela tá com viagem marcada e ela foi com umas amigas. Ela compartilhou a experiência com a moça. Aí ela ficou até um pouco constrangida. Porque a gente fica um pouco constrangido quando você tem algo que você vê que a pessoa quer ter e que ela nunca vai poder ter. É um pouco constrangedor. E não é porque ela não pode pagar, não é porque ela não tem capacidade. É que não pode. Ela não pode. E aí nesse dia, inclusive a gente, à noite, eu ficava com minha esposa conversando no quarto e tal. E a gente conversando sobre isso e lembrando minha esposa até se emocionou, chorou. A gente ficou emocionado com essa situação e fala, poxa, imagina você viver num lugar onde você sabe que você nunca vai poder. E assim, aquela pessoa que vive o vacilante, ou aquela pessoa que vive numa montanha nova, ela não sabe nem que Nova Zelândia existe. Não despertou nela interesse. Talvez o máximo que ela queira é poder comer um tomate no final do ano. Então assim, é outra realidade. Mas ela não, ela estudou turismo. Ela lida com turistas o dia inteiro. Ela tem uma noção do que acontece no resto do mundo. Sim. E aí a minha esposa falou, olha, a vontade que eu tenho de catar ela e trazer na mala. Porque ela é uma querida, sabe? Ela tinha 28 anos, mas assim, super divertida, uma pessoa maravilhosa. E ela falou, a vontade que eu tenho de trazer ela é pra cuidar aqui, trazer aqui pra casa. Eu falei assim, ela não ia ser feliz. Ela não ia se adaptar. E essa é uma coisa curiosa. Os norte-coreanos, quando eles fogem, eles raramente, muito raramente, eles cruzam a fronteira com o sul, porque é a área mais militarizada. Então, normalmente, eles vão fazer uma jornada que vai passar pela China, depois vai pra Mongólia, ou pra Laos, ou pra Tailândia, pra daí conseguir ser deportado pra Coreia do Sul. É uma treta, é muito difícil. Quando eles chegam na Coreia do Sul, eles vão, obrigatoriamente, passar por um processo numa escola que chama Hanawan. Nessa escola, eles vão ficar três meses lá pra aprender a viver numa sociedade livre. Caralho! Então, eles vão aprender coisas desde, por exemplo, direitos humanos. Então, assim, aqui você pode... Caralho, pera pra que, eles têm três meses de curso pra aprender a ser livre. É, é isso. Então, eles vão aprender, por exemplo... Caralho, isso é muito doido! Então, por exemplo, nesse curso que eles têm nessa escola, é compulsório, é obrigatório. Essa escola, ela tem críticas... chama divórcio esse curso. Pra aprender... Mas, mas, mas vê só, Cris, vê só como a coisa... Agora, você pode jogar bola todos os dias se você quiser! Meu Deus! É quase isso. Mas você vai ver, você vai ver que... Não tem mais almoço na sogra! Mentira, tá ligado. Você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. A pessoa, ela chega lá, imagina que ela cresceu num país extremamente restritivo, que ela tinha 500 obrigações sociais, que ela precisava fazer um monte de coisa e tal. E aí, ela chega lá e fala, que, por exemplo, você pode falar mal do presidente. Pode, pode. Ela não sabe nem por onde começar. Mas ninguém vai me perguntar. Vai estar travada! Ah, pode! Peraí! Aí, eles vão aprender, por exemplo, como usar um cartão de banco. Meu Deus! Como controlar suas próprias finanças. Como que é pagar um aluguel? Como que é trabalhar, ganhar seu dinheiro? Como é viver em 2021? Então, eles não sabem. Então, eles vão ter, eles vão ser extremamente investigados. Então, durante esse período, a polícia sul-coreana vai investigar tudo dessa pessoa, porque muitos norte-coreanos, espiões, fazem todo esse trajeto para se infiltrar e ir na Coreia do Sul. E descobrir como é que é. E descobrir como é o processo e tudo mais. Mas muitos deles, a grande maioria, normalmente, são pessoas que realmente estão tentando... Desesperados. Desesperados. São pessoas que abandonam filhos, são pessoas que passam por, às vezes, dois, três anos de prostituição na China para conseguir levantar algum dinheiro para conseguir chegar em um outro país. Então, é um processo extremamente, extremamente traumatizante. Imagina. E depois desses três meses, o governo sul-coreano vai dar para eles um apoio de alguma coisa em torno de 20 mil dólares. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, por mais de um ano, eles vão ter aluguel, vão ter universidade gratuita, vão ter uma série de benefícios. Para eles poderem se inserir na sociedade. Universidade gratuita para o resto da vida. Ele pode fazer quantas faculdades ele quiser, é de graça. O governo está pagando. Então, eles vão ter uma série de apoios psicológicos. Eles têm psicólogo o tempo todo, assim, por resto da vida. Eles podem se consultar com psicólogos. Eles vão ser cidadãos sul-coreanos, vão ter emprego, vão ter uma casa, vão ter esse apoio de dinheiro, vão ter um funcionário que vai acompanhar eles periodicamente para poder ver se eles estão precisando de alguma maneira. Então, eles ganham muito, muito, muito suporte do governo. Mesmo assim, metade deles querem voltar para a Coreia do Norte. Porque eles já estão condicionados, né? Meu Deus do céu. Eles pensam que eles estão desonrando o país. Mas, você sabe, eu estava conversando com a minha filha sobre isso, e, enfim, a gente entrou no papo, porque ia até aqui, a gente estava conversando sobre isso e tal, e ela falou assim, mãe, é muita loucura, como que eles... Eu falei, Má, você imagina que alguém chega hoje para você de uma realidade paralela que a gente não conhece, alguém chega para você e fala assim, olha, então, é certo roubar. Você não sabia, mas eu estou te explicando agora, é certo roubar. Você vai falar, não, não é. Não, não é. Não vou fazer. Não vou fazer, não é certo. Não é. Deixa eu te falar, é certo. Olha aqui, o mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro faz isso. Você vai falar, não, 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 eu quero voltar para lá, porque não é certo roubar. que nós estamos tratando, parece que a liberdade trata-se de algo absurdo. Eu dei esse exemplo ridículo aqui, mas é, soa como absurdo. Não, como assim, eu não posso falar mal do presidente. Não pode. Não, eu não posso. Não é correto. Eu quero voltar para lá onde não se rouba. Olha essa loucura. Você passou por um processo, porque a educação na Coreia do Norte, ao mesmo tempo que ela é muito boa naquilo que é fundamental, do tipo o idioma, matemática, ciência, essas coisas, ela também é extremamente, absurdamente ideologizada. Então, eles, desde muito pequenos, Escola Sem Partido não existe lá. Eles são, eles são, doutrinados, a serem submissos ao governo, eles têm que decorar um decálogo, que é um decálogo, que são os dez princípios, puta, agora me sumiu, mas tem um título lá que eles têm que decorar aquilo, e que são coisas do tipo, eu devo ser completamente submisso a tudo, que em um som determinar. Eu devo ter uma vida, eles têm que decorar aquilo, e eles se formam cidadãos, devotos do Estado, mas não simplesmente do Estado, do grande líder. Meu Deus. Então, assim, eles cantam, as músicas nas escolas são em louvor ao grande líder. Quando eles vão se casar, eles vão aos pés da estátua. Ah, isso eu queria perguntar. Um parêntese aqui. Tem balada? Como é que as pessoas se paqueram? Como é que se decide casamento, noivado e os cacete? Pode ter mais de um filho? Pode. A maioria é arranjado. A maioria é arranjado, principalmente por conta dessa questão social, de, tipo, por exemplo, eu sou de uma classe, e os meus pais vão arrumar um casamento pra mim de alguém da mesma classe. Então não existe, assim... Tem, não, tem. Tem relacionamento, tem. Então, por exemplo, lá tem pub. Ah, vá! Tem, tem pub. Menina, tão muito adiantada. E toca música? K-pop? Toca K-pop no pub, será? Ó, quando a gente estava lá, era muito engraçado, porque todo restaurante que a gente chegava, você imagina você chegar num restaurante daqueles com 60 mesas, totalmente decorado, maravilhoso, só tem você. E todos os garçons, assim, olhando pra você. Pra te servir. Ninguém no restaurante. E era assim, no almoço, na janta. No almoço, na janta. E a guia falava, não, porque tem o pub, tem isso, tem um bar. Daí, a minha esposa gosta muito de cerveja, eu não sou de bebê, mas falei, ah, vamos lá, né? Aí eu falei, daí eu falei assim, a gente queria conhecer esse bar, dá pra gente ir? Dá, lógico que dá. Daí eu falei, deixa eu só te fazer uma pergunta, se a gente for lá, vai ser só a gente ou vai ter mais gente? Não, vai ser só a gente. ah, então não quero ir. Vocês querem socializar. Porque o legal do bar é você tá com mais gente. A muvukinha. Mas o que que ela passou? Essa elite endinheirada, eles vão pra esses lugares, pra esses bares, e lá eles têm uma vida muito próxima, em termos de socialização, com o que seria uma, o nosso aqui, num bar, num happy hour, por exemplo. Então, o happy hour deles é de sábado à noite. Então, seria o equivalente pra eles de, de, do nosso happy hour. mas isso é restrito a um grupo muito seleto. Então, a guia, por exemplo, falou que os homens, e agora, estando em Vênus, eu sei que isso vai ser um problema muito sério, mas os homens têm direito, lá em Pyongyang, a 10 vales de chope. No mês? É, as mulheres não. Não? Não. Por quê? Não sei, não pode. É, se for perguntar por tudo que acontece lá, a gente fica aqui até mais. E é muito, é muito engraçado se a gente for parar pra pensar que a gente tem numa linha muito próxima, pra dizer o mínimo, o socialismo defendendo a mulher e, ao mesmo tempo, no único país totalmente comunista do mundo, a gente tem a disparidade gritante. Então, assim, perde ainda pro patriarcado. É uma loucura, né? É uma loucura. Mas nos Estados Unidos, as mulheres bebem chope. Toma essa. A Coreia do Norte, ela tem, ela tem um agravante nesse sentido, que é uma questão cultural. Quando você pega países socialistas, pegar, sei lá, União Soviética ou Cuba, por exemplo, a questão do direito da mulher, ela vai ser um pouco mais avançado do que na Coreia do Norte, porque na Coreia do Norte tem um agravante da cultura, principalmente por conta da influência confucionista, onde você tem aquela figura do homem, o líder, e da estrutura familiar, da hierarquia, então isso é muito forte pra eles. E a religião, digamos assim, deles não é uma religião, é uma filosofia, mas é o que substitui a religião na Coreia do Norte, que é a ideia do Juche. Ela é uma mistura de política, então com bases marxistas, leninistas, e com bases confucionistas. Então, quando Kim Sung escreveu essa ideologia, ele pegou ideias de um lado, pegou de outro, e criou uma ideia que Juche significa algo como autossuficiência, então o homem autossuficiente de si, ele que é dono do seu destino, então foi algo pra substituir, algo que fosse meio que uma autoajuda, tipo, como se fosse o Deus interior, alguma coisa assim, mas não de uma forma mística, tá? Uma forma completamente... Desvinculada de religião. De qualquer coisa. Então precisava um pouco mais pra uma autoajuda, sim, mas que surgiu como uma forma de suprir e suprimir a religião. Sim. Então, quem é a figura a ser adorada? Ele. Então ele criou uma religião pra ele ser o adorado. e esse conceito, ele é extremamente patriarcal. Extremamente patriarcal. Então, quando você pega a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, por exemplo, a vida da mulher sul-coreana com a mesma influência, porque eles também têm... Não vai ser a mesma, por exemplo, de uma sueca ou de uma francesa, não vai ser, porque aí tem a mesma influência cultural do confucionismo, essa questão da orientalidade. Então, na Coreia do Sul, ainda também tem muita dessa questão patriarcal também, mas é bem menos do que na Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Sul se permitiu receber uma influência ocidental muito maior. Um pouquinho mais ocidental. E a Coreia do Norte é completamente avessa. É isso e muito ligado às tradições. Na Coreia do Norte é uma obrigatoriedade civil ser ateu? Não necessariamente. Segundo a guia, 80% mais ou menos da população é, ela não tem religião. Mas eu me pergunto, como eles sabem da existência de religião? Como eles sabem da existência de Deus? Lá tem, lá tem muitos budistas ainda, tem os xandoístas e tem cristãos. Ah, tá. É. Mas como que isso acontece? Mas se você colocar uma árvore de Natal na sua casa, você pode? Inclusive, lá eu vi uma árvore de Natal, mas ela não é, ela não tem a conotação do cristianismo. É. Entendeu? Ela é um símbolo de festividade de final de ano, digamos assim, mas não tem a ligação com Jesus Cristo. Que loucura. Entendeu? Mas assim, como que funciona a religião na Coreia do Norte? É, o Estado é contra a religião. Ponto. Quando você vai ler a Constituição, fala que as pessoas têm liberdade religiosa pra professar sua fé. no segundo parágrafo diz que desde que autorizadas pelo Estado. Desde que seja o que eu quero. Então, assim, você tem o direito de ter uma religião. Os chanduístas, por exemplo, eles têm até um partido político. Você fala, como que eles têm um partido político num país de partido único? Por quê? Porque o partido dele é submisso ao PTC, que é o partido único do país. Então, mas eles têm essa representatividade, os chanduístas. Eu visitei um templo budista lá também, então existem os budistas. Mas são aquelas pessoas que elas já sabem, digamos assim, que elas não vão acender socialmente. A vida delas é aquela. Algumas delas, de fato, acreditam na religião e muitas delas se passam por crentes pra poder vender a ideia pro exterior de que aquele é um país tolerante à religião. Aqui tem também... Quem falou isso? Eu que tirei da minha cabeça foi um americano? Não. Norte-coreanos. Então, N norte-coreanos, inclusive tem um deles que decorar o nome dos norte-coreanos eu não consigo de jeito nenhum. Mas tem um deles que aí, não vou lembrar, mas tem, tá nos artigos que eu escrevi que ele foi, ele fazia parte da elite da elite do país. Ele era o secretário de assuntos internacionais do partido. num país comunista o partido é mais importante do que a república. Então, imagina, aqui a gente tá muito acostumado com o partido, tem um monte, mas quando você fala no país comunista, aquela pessoa que ela é, por exemplo, o presidente do partido, ele é mais importante do que o presidente da assembleia, o presidente do congresso, ele é mais importante, porque é ele, porque é o partido que manda no país. SPTC. Isso, que é o partido trabalhista da Coreia. Olha a coincidência. É isso aí. E esse cara, ele era secretário de assuntos internacionais do PT6. Ele fazia parte do politiburo, que é a nata da nata dos principais. E ele é uma das pessoas que afirmou que as cinco igrejas cristãs que tem Nimpio e Yang são de fachada. Ele falou, as pessoas que vão lá não são cristãos verdadeiros, eles não sabem nada, eles vão lá, é propaganda, eles estão indo lá pra tirarem foto e falar, olha, tem cristianismo na Coreia do Norte. Meu Deus. Entendeu? Só ele? Não. Teve também um cônsul da... É um cônsul norte-coreano que estava em Londres e que ele desertou, fugiu, e ele também já confirmou que isso também é de fachada. E mais centenas de norte-coreanos que saem de lá e falam também que é de fachada. Então, a religião lá na Coreia do Norte, se você quiser professar uma religião, você pode. Os cristãos, cristãos, eles são perseguidos. Então, a Open Door, que é a principal entidade cristã no mundo, que aqui no Brasil tem, como obviamente, portas abertas, mas eles têm um ranking dos piores lugares para se ser cristão no mundo. Quem cabeça a lista, primeiro lugar, a Coreia do Norte. Então, lá, por exemplo, se eu fosse como a Bíblia, eu ia ser preso. Teve alguns presbíteros, os pastores que tentaram fazer, entrar na Coreia do Norte para tentar fazer evangelismo, foram presos. Se você fizer o sinal da cruz, por exemplo, e alguém ver. Ó, não cheguei a perguntar, mas numa dedução, numa dedução, eu diria que isso, eu seria advertido no máximo. No primeiro momento. Entendeu? Eu acho que daí vai muito dar intenção. Se eles verem que eu estou querendo, tipo, pregar, aí isso poderia ser um problema, tá? Mas, é, é, tem coisa que às vezes a gente tem que ir meio pela dedução, porque não dá pra gente saber, eu ficava, quando eu tava lá, eu fiquei todos os dias fazendo muitas, muitas, muitas perguntas pra guia, e eu pedi autorização pra ela pra anotar, porque eu falei, eu tenho tanta dúvida que eu quero anotar tudo. E quando eu voltei, eu escrevi ainda no avião, ainda eu comecei a escrever, eu escrevi dez artigos muito longos lá no meu blog, onde eu conto toda a experiência e vou contextualizando tudo. Porque eu voltei com muita dúvida, quer dizer, eu fui com muita dúvida, eu voltei com tudo que eu podia perguntar, eu perguntei. Só que assim, mesmo assim, não dá pra ter todas as respostas. Então algumas coisas, eu vou um pouquinho meio que por dedução, então eventualmente posso também estar equivocado. Teve alguma coisa que você fez que você falou, putz, cometi um erro, vacilei aqui. Teve coisa que eu fiz consciente, por exemplo, fotos de coisas que eu sabia que eu não podia tirar. Além de trazer o dinheiro. Coisas que assim, eu sabia que eu não poderia tirar foto de algumas coisas, eu tirei. ou vídeos de algumas coisas que eu sabia e tal. Mas isso eu fiz no último dia. Lembra que eu fui de trem e voltei de trem. Na ida, eu não tirei a câmera do bolso, fiquei quietinho, comportadinho. Até porque eu queria ter uma boa viagem. Na volta, já tinha me despedido. Quantos dias que você ficou? Lá, cinco dias. Ah, tá. Eu fiquei cinco dias lá. Mas a viagem toda deu uma semana porque tem todos os trajetos e tal. Aí na volta? E aí na volta, aí eu vim no trem, eu vim com o celular assim, com a câmera, filmando tudo que eu podia, fotografando tudo que eu podia. Daí, eu sabia que quando chegasse na fronteira, eu ia ser revistado de novo. E aí, o que eu fiz? Eu catei foto, eu calculei mais, já deve estar chegando, catei tudo da câmera, tudo do celular, passei tudo para um pendrive, apaguei da câmera, apaguei tudo e escondi o pendrive. E a hora que eu cheguei lá, o cara começou a revistar tudo. Começou a... Porque eles revistam tudo, 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 tudo. Minuciosamente. Aí já trancou, né? E eu com medo do cara achar esse pendrive no meu bolso. Aí, por sorte, ele achou um livro que eu ganhei lá. Até trouxe aqui para eu mostrar para você. Olha! Eu ganhei esse livro aqui, ó. Esse livro aqui que eu ganhei foi no Palácio do Sol de Kuzun-san, que é aquele lugar mais sagrado que tem lá na Coreia do Norte. Sim, é o Palácio do Sol. Por que eu ganhei isso? Que é onde ficam lá os corpos deles, em Balsamasa. Por que eu ganhei? Porque, segundo a guia, eu me comportei muito bem. Eles não dão isso para todo turista. E, como te falei, a gente estava tendo um... Foi uma viagem muito legal. E eu tinha achado esse livro lá. Era um livro que ficava na recepção para mostrar as coisas para quem estava ali visitando, mas tinha que ficar lá. Aí ela falou, você gostou? Eu falei, ah, eu gostei e tal. Você pode levar? Eu falei, não, mas daqui é daqui dela. Ela falou, ela conversou com não sei quem, e liberou e eu trouxe. Meu Deus! Esse livro. E a gente está tendo acesso aqui, Cris. Eu desi medo de botar a mão e ser presa. Eu já botei. Aí, o guarda estava vasculhando tudo e a hora que ele achou esse livro, ele olhou e falou, ele ficou assim, parado assim, olhando, ele falou assim, ele não sabia falar, ele só apontou para o livro. Tudo em inglês. E, tipo, apontou para mim querendo saber a minha opinião. Que isso daqui é para turista, para o turista americano, por exemplo, que vai lá, quem fala inglês, saber o que é cada coisa que tem lá. Então, tinha vários idiomas. Tinha francês, inglês, e tal. E esse que é inglês, era o que eu estava, minha viagem foi toda em inglês lá, porque ninguém falava português. E aí, eu estava vendo esse livro e tal, e aí que ela falou, se você gostou, pode levar, mas era o único que tinha inglês. Lógico que eles tinham outros, mas ali era para o turista. A hora que ele viu esse livro, esse daqui são salões que tem lá. São salões, são gigantes esses salões. Isso é no Palácio do Sol? É lá no Palácio do Sol. E aí, a hora que ele viu esse livro, ele pediu minha opinião, aí eu fiquei assim, falei, bom, bom, aí ele pegou, fez um sinal assim, tipo, meio que de reverência, de muito respeito, encerrou a revista, parou de revistar. Então, ele entendeu que, digamos assim, que eu tinha muito respeito pelo país dele, e que eu, tipo, ou que eu, sei lá, que ele entendeu, difícil de, mas seja lá o que for, ele parou a revista no meio e foi revistar outras pessoas e vasculhando o celular, olhando tudo e meio, ele parou na hora. Você fez tudo certinho. Isso foi certinho, bem comportadinho. É, comportado. Assim, muito louco, porque ele poderia ter achado que você roubou. Poderia, poderia. Que nem o outro menino lá e ter ajudado um problema gigante. Poderia. Mas aí, eu acho que a guia não ia deixar. Então, lá nesse palácio, é muito engraçado, porque eles têm vários objetos que eram dos grandes líderes. Então, você tem um sagão enorme. E quando eu falo enorme, é coisas muito grandes. Por exemplo, um dos salões tinha um vagão de trem. Parece o templo de Salomão. É muito maior. É muito maior do que o templo de Salomão. Se um dos salões tinha um vagão de trem... É. Por quê? Porque é o vagão de trem onde o Quim Juinho morreu. Então, tá lá. Lá tem um iate. Num dos salões tem um iate, que é o iate que era do Quim Juinho. Tem os salões onde tem as honrarias deles. Então, cada um deles recebeu mais de 30, doutorados daquele doutor Honoris Causa. Olha aí o vagão de trem. É esse, né? É. E é curioso porque eles acham que... Pode terminar de ver. Depois eu vejo. Pode terminar. É curioso porque eles acham que eles eram doutor mesmo em todos os assuntos. É curioso isso. Eles acreditam que Kim Jong-un tinha determinados poderes, digamos assim, extra-humanos. Então, por exemplo, quando ele morreu em 94, que era o fundador do país, Que o Kim Jong-un é o vô, Kim Jong-un é o pai e Kim Jong-un o atual, né? Que seria o neto. Quando o Kim Jong-un morreu em 94, é... Você... Não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha aquelas imagens das pessoas chorando compulsivamente. Se você voltar duas páginas, você vai ver... O cara decorou o livro. É, ele decorou. Aqui, tá vendo? Esse daí mesmo. Esse aqui? Essas são esculturas em mármore das pessoas chorando. São só as pessoas chorando que tem um saguão só de memória de quanto que a população sofreu com a morte de Kim Jong-un. E as pessoas choravam de uma forma tão compulsiva que elas se jogavam no chão, se debatiam. E aqui, a notícia que chegou é que elas estavam fazendo isso como forma de tipo propaganda pra mostrar o quanto que elas estavam realmente sofrendo com a morte dele. E quando você começa a entender um pouco mais como que é a cabeça do cidadão norte-coreano, eu cheguei à conclusão que eu não tenho dúvida de que muitas pessoas forçaram uma cena porque tipo, tá todo mundo chorando, não sou eu que não vou chorar. Por reputação, né? Entendeu? Pra ganhar ponto também. Mas a verdade é a seguinte, muitos deles não conseguiam entender como que uma divindade pode morrer. eles entraram em surto. Viu? Mas você quer ir longe? Você acha que aqui no Brasil a gente vai ser muito diferente no extremo ou no outro? É. Nos dois mitos que a gente tem de um lado e do outro, você tem alguma dúvida que as pessoas vão se jogar no chão e chorar compulsivamente quando um deles morrer? Cris, você... Eu acho que... É isso, entendeu? Eu acho que a morte, a morte mais emblemática que eu já vivi aqui no Brasil pra mim foi a do Senna. Sim. Eu acho que você deve ter lembrado, deve lembrar como é que foi. Aquilo parou o Brasil. Sim. Um monte de gente importante morreu depois, mas não chega mais nem perto do que foi a morte do Senna. É, é absurdo. Quem não viveu aquilo não tem ideia do que é você perder um herói. Um herói nacional. É. Então, assim, aquilo realmente pra gente foi de arrepiar. A gente fala, como? Como? Como ele morreu? A gente assistindo lá, a hora que ele bateu lá, tava em Imola, né? Sim. Bateu lá naquela... Não. Ele morreu. Não, não pode. A gente ficou chocado. Imagina pra um povo que tem ele como pai da nação, alguém que deu tudo pra ele. Eles são ensinados que o que você come foi quem o sum que deu. O que você veste foi quem o sum que deu. Ele que detém todo o conhecimento. Ele que detém todo o conhecimento. Ele é o líder do mundo. O mundo inveja ele. E daí acabou que esse cara morreu. Então as pessoas elas entraram em parafuso, em pânico. Perderam o chão, né? Perderam o chão. Então assim, boa parte, eu arrisco dizer que a esmagadora maioria eram pessoas sinceras mesmo. No choro. Tem aqueles que estavam... Aquelas pessoas mais céticas, tal, porque tem. Lógico, nem todo mundo... Chora a morte de alguém. É tão susceptível assim, mas é aquilo que eu falei. Você vê um chorando aqui, outro chorando aí, e ele fala, não sou eu que não vou chorar. Se a câmera pega, eu tô ferrado. Mas assim, a maioria eu acredito que era real. Era real. Ah, eu acredito. Eu acredito mesmo. Porque aquilo era uma coisa que dominou tão assim, a mente dele, que eles... Como assim? Como ele morreu? Bugou tudo, né? Não, assim, por muito menos pessoas que têm acesso, livre, a tanta informação, entram numas paranoias assim, você quer um povo que não tem acesso a nenhuma informação, que a única informação possível é, esse cara é o deus da nação. Ela não tem acesso. Então, é isso. E eles acreditavam mesmo que eles têm essas habilidades extra. Então, por exemplo, a gente foi num templo e no templo tinha... Olha que bonito. Tinha uns... Como se fosse uma fonte, meio fonte assim, que tinha 13 níveis, e eles tinham oito lados, e em cada um desses tinha um sininho pendurado. Aí, a hora que a gente chegou lá, a guia olhou e falou assim, você consegue calcular quantos sinos tem aqui? Aí, eu falei, bom, tem 13, cada um tem, eu falei, é 13 vezes oito e tal. Aí, eu falei, antes de eu fazer a conta, eu falei, vou fazer de conta que eu não sei, né? Eu falei, acho que deve ter alguma pegadinha aí. Daí, eu falei, ah, tem que fazer conta, difícil e tal. Eu falei, então, Kim Jong-il, quando esteve aqui, em poucos segundos, ele já sabia quantos sinos tinha. Então, assim, eles têm essa coisa de tipo, olha como ele era sábio. O mais gênio dos gênios, né? Você vê filmagens do Kim Jong-il, e agora, aliás, hoje mesmo eu postei uma do Kim Jong-il, até fiz uma piadinha com isso, toda vez que ele está falando, tem umas seis, oito, dez pessoas anotando, o tempo todo anotando, 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 anotando. É a coisa mais engraçada que tem. E eu cheguei a perguntar isso pra guia, porque eu via na TV, eu já sabia que tinha isso antes, e chega a ser bizarro. Imagina, você está falando, sempre tem oito pessoas em volta de você, assim, caderninho, anotando, tudo que você está falando. E eu perguntei pra guia, eu falei, eu vejo que assim, que eu fico assistindo a televisão, ele está inaugurando uma fábrica de salgadinho, ele cata a embalagem de salgadinho, começa a falar, e todo mundo lá anotando, os engenheiros, todo mundo anotando. Aí ele vai agora pra um pesqueiro, agora ele está numa escola, agora ele está num hospital, cada lugar que ele está, ele está dando orientação. O que tem que fazer, e está todo mundo anotando. Aí eu perguntei, mas o que é? Não, porque quando o nosso grande marechal, ele passa alguma orientação, a gente tem que seguir a risca de tudo que ele passou. Eu falei, mas ele entende de tudo, porque uma hora ele está falando de salgadinho, a outra hora ele está... Entende de tudo. Meu Deus. Então assim, ele chega no engenheiro, numa fábrica, e fala, isso aqui tem que ser assim, o engenheiro está lá, anotando tudo. Inclusive, acabei de ver que tem uma sala só pra anotar, não é? Essa sala aqui é pra você anotar, tudo que você viu, né? É onde eles fazem... Tem algumas reuniões que eles fazem lá, algumas coisas assim. Mas eles têm... É que está escrito aqui, sala onde visitantes anotam as suas impressões. É, todo lugar tem aquele livro de visitas, né? Então, por exemplo, teve um lugar que a gente visitou, que é o Centro de Exposição da Amizade, que é onde tem todos os presentes que os grandes líderes já ganharam de pessoas no mundo todo. E aí, naturalmente, que tem alas imensas de coisas que vieram da União Soviética, do Iogoslávio, de Cuba, da Venezuela, e naturalmente foram me levar na sessão onde tinham os presentes enviados do Brasil. E então, assim, agora que eu vou passar vergonha, eu quero ver o que o Brasil andou mandando de homenagem pra cá, né? Uma camiseta amarela número 9. Não, daí... Uma maiana branca e azul. Para o meu não desapontamento... Ai, meu Deus, que agonia, que agonia. Por que a pessoa quebra a frase assim? Eu tenho uma agonia disso. Aonde? Aqui, ó. A frase imensa, gigantesca, e a última palavra sozinha na linha de baixo. Eu tenho muito... A BNT, aqui tem. Deixa eu falar. Não, a BNT é total. Eu tenho agonia disso, tipo, diagramação, eu tenho muita... Cara, era só... Diminui zero a fonte. A Cris da Coreia do Norte, diminui 0,2 a fonte. Já encaixa tudo bonitinho, né? Que já é... Espaçamento do parágrafo. Ou aumenta, aumenta, tem problema. Mas a frase... Não faz isso, né? Não! Desculpa, isso aqui me irrita profundamente. A guia já ia falar, Cris, você está criticando o nosso espaçamento? Eu estou criticando! O nosso espaçamento, você está criticando? O diagramador já ia virar contra, já ia falar assim, não, o diagramador está desrespeitando Kim Jong, que pegou a frase dele e deixou ela desproporcional. Eu estou defendendo a imagem! Aí você ia ganhar o livro! Sabe o que eu ia te perguntar também? Você pode abordar as pessoas lá? Não, não pode. É mais uma das regras que tem que assinar lá. Então, assim, se eu quiser, por exemplo, perguntar alguma coisa para qualquer pessoa, um cidadão comum, um militar, eu tenho que pedir para a guia. Obviamente que ninguém vai falar o meu idioma, então, seja lá o que eu for perguntar, eu tenho que perguntar para a guia, a guia vai perguntar para ele e aí ela responde, ela vai intermediar. Olha esse fotógrafo sacana. Você não pode socializar sozinho. Não. Nossa. Fotógrafo sacana. Eu vou comentar todas as fotos. Fotógrafo sacana. Imagina a felicidade desse coreano que falou, mãe, tirei uma foto lá de Kim Jong-un. Olha os caras anotando ali, tem um com caderninho ali. Não, eu sei, mas olha aqui, esse bem aqui, que ele ficou bem na frente. Olha aqui. Acho que dá para pegar aí, Vitão? Mas... E ele falando, mãe, tirei uma foto hoje, mãe. Você sabe que isso é fato, tá? Você sair numa foto com o Kim Jong-un te dá alguns pontos significativos que podem melhorar para você, tipo, comida, alguns acessos, algumas coisas. O cara já anda com a foto aqui. Tanto é que quando eles vão fazer a inauguração de alguma coisa, tipo, de um conjunto habitacional, de um hospital, alguma coisa, é um privilégio enorme você poder... eles se ajuntam o máximo que podem para poder sair nessa foto para depois eles poderem ter esse recorte e tal e isso ganha algum tipo de privilégio. Nossa, eu brinquei, então. E esse cara deve ter sofrido mesmo. É verdade. Por ter sido cortado da foto. Meu Deus, cara. É verdade. Olha, eu... Desculpa, galera, mas eu vou atrasar o flow um pouquinho. Nós iremos, tá? Porque eu ainda quero falar de outro lugar que você foi. Vamos fechar um pouquinho a Coreia do Norte. O cara foi para Chernobyl, gente. Eles têm... Como é que está Chernobyl hoje em dia? Radioativo. Então, obrigada. Foi isso. Não vou mais atrasar o flow. Sabe aqui. Exatamente. Não, assim, está acessível para turista. Obviamente que você tem algumas regras que você tem que seguir. Você vai ver que eu gosto de viajar para o lugar que tem regra, né? Você tem algumas regras que você tem que seguir porque, de fato, tem lugares ainda que são bem radioativos. Mas é um lugar acessível. Então, Chernobyl em si, onde você vai lá no reator e tal, que eu cheguei a 300 metros do reator, não é a área mais radioativa da região. Então, você tem, por exemplo, em Pepriate, que é a cidade que foi totalmente evacuada, você tem lugares ali onde é muito radioativo, onde tem aquele parquinho abandonado e tal. Você já deve... Não sei se vocês já chegaram a ver a série que teve na HBO. Tudo é muito legal. Eu vi que tem, mas eu não cheguei a assistir. É muito legal. A história ali também é fascinante. É o quanto que eles foram, tipo... O quanto que o próprio regime ali, né? Escondeu isso da população, o reflexo que teve. É na Ucrânia. Foi na Ucrânia. A quantidade de pessoas que morreu por conta disso. Quantas pessoas deram, de fato, sua vida consciente de que estavam dando a vida para poder conseguir salvar de uma certa maneira o mundo, porque em um determinado momento o calor era tão intenso e o magma radioativo era tão intenso que ele estava quase chegando ao nível de ter uma segunda explosão. Se tivesse uma segunda explosão, ela ia atingir um raio de mais de 300 quilômetros e a Europa inteira ficaria inabitável. Tem ideia do que ainda? A Europa inteira se tornar inabitável? Então, assim, isso chegou a ter uma probabilidade significativa de acontecer. Quando teve a explosão, a radiação pegou em quais países? Ela... A radiação... Elas criaram uma zona de exclusão, que é onde a radiação se tornou realmente, assim, completamente terrível, que é de 30 quilômetros de raio. É pouco. Mas cerca de 200 cidades em volta foram totalmente evacuadas. Uma nuvem radioativa, na época, ela passou por cima da Europa, ela chegou até a França, a Suécia, uma nuvem radioativa. Então, pessoas tiveram câncer na Suécia e na França por conta da radiação de Chernobyl. Isso porque foi uma explosão grande, porém, ela não foi assim... Ela explodiu uma parte de um reator. Se explodisse o reator inteiro, mais o segundo reator que eles estavam com medo de que fosse explodir, aí sim, isso poderia comprometer a Europa inteira. Então, pessoas, conscientemente do que estavam fazendo, foram lá e trabalharam numa área radioativa, morreram meses depois, mas sabiam o que estavam fazendo para evitar uma catástrofe maior. Caramba! Meu Deus! É uma história muito, muito, muito incrível. E você chegou a ver algum escombro da Guerra Fria, assim? Então, é... Bunker, esse tipo de coisa. Lá em Chernobyl, tinha uma base secreta soviética que ela... O mundo não sabia que ela existia. E lá eles tinham um radar que se chama Radar Duga, que é uma coisa gigante, impressionante. Fiz uma thread esses dias lá no meu Twitter, e tem no meu blog também. É uma estrutura de 700 metros de largura por 150 de altura. Então, você imagina o tamanho que não é isso. Ela custou o dobro de Chernobyl para construir esse radar. E esse era um radar para conseguir identificar quando os Estados Unidos fossem lançar, por exemplo, um míssel na União Soviética. E acredita-se, inclusive, que Chernobyl foi construído naquela região para abastecer esse radar de tanta energia que ele consumia. E o mundo só foi descobrido esse radar quando teve o acidente de Chernobyl. Porque ninguém sabia que esse radar existia. As pessoas sabiam que dali era emitido um sinal de rádio que o mundo inteiro captava. Então, por mais de 10 anos, o mundo captou um sinal, se vediam aparelhos para bloquear aquele sinal que atrapalhava no rádio, mas ninguém sabia do que era. E quando teve o acidente de Chernobyl, que foram descobrir que tinha essa base... Foi exposto. Foi exposto a essa base soviética e eu fui lá conhecer. E isso lá em Chernobyl. Em Kiev, que é a capital da Ucrânia, tem mais de 400 bunkers que eles foram abandonados quando caiu a União Soviética, eles foram abandonados com tudo. Então, a maioria desses bunkers eram simplesmente espaços vazios para a população poder fugir no caso de se abrigar, no caso de um ataque nuclear. Mas muitos deles eram utilizados como escritórios secretos. E aí um grupo de doidos lá, desse pessoal explorador de cidade, que eles chamam de urbex, que são... Você já deve ter visto o vídeo daqueles caras que sobem nos prédios e gravam e andando na beirinha. Que dá uma agonia. Que dá uma agonia desgraçada. Então, são os chamados urbex, só que é da categoria dos climbers, que são aqueles que vão para a parte mais alta. E tem os diggers, que eles vão para a parte subterrânea. Que eles exploram cidades subterrâneas. Escavam? Não necessariamente escavam, mas assim, você tem em muitos lugares do mundo, na Europa, em diversos lugares, você tem muita coisa debaixo da terra que ninguém sabe que tem. E eles exploram isso. E eles descobriram esses bunkers. O que eles fizeram? Meteram os cadeados e deixaram tudo lá. Então, eu entrei num desses bunkers que você tem lá. Escritórios, armários, documentos, máscaras, equipamentos de... de orientação de como lidar com bomba atômica. Está tudo lá. Tudo original. Tudo original. Não é museu, não foi preparado, está tudo lá. E aí, quando eu estive em Chernobyl, eu comprei uma máscara. Você foi parte da história ali. Você viu parte da história real. É muito legal. E em Chernobyl, eu comprei uma máscara, daquelas máscaras, eu até trouxe aqui para mostrar para você, daquelas máscaras de gás. Olha quanta coisa que ele trouxe. Eu estou bem feliz. Só vou falar para vocês... Essa mochilinha aqui tem a bandeira? Você pode deixar essa mochilinha aqui com tudo. Aqui, essa daqui é a máscara e esse daqui é o filtro. E esse daqui é o filtro. Essa você pode usar para o corona, né? Serve para a corona, serve para a corona. Eu, eu, não sabia, fui lá e coloquei essa máscara aqui e ela veda na cabeça de uma forma que você dá muito trabalho tirar. E eu não sabia que tinha um lacre aqui embaixo. Porque essa daqui é a máscara de verdade, não é souvenir. A hora que eu coloquei eu não conseguia respirar. Você quase se matou. Eu quase me matei com essa máscara. Depois eu tirei ela e descobri que tinha que tirar esse lacre aqui. e então essa máscara aqui eu comprei, foram máscaras que foram construídas para um eventual ataque nuclear que é na União Soviética. E durante, quando teve o ataque, o acidente de Chernobyl, eles produziram um monte dessas daqui, um monte, um monte, porque eles temiam uma segunda explosão. porque para conseguir conter todo o estrago que teve na União Soviética levou meses. Então eles estavam de sobreaviso, cidades em volta, Kiev, várias estavam de sobreaviso a qualquer momento para ter uma segunda explosão. Então todos os países em volta, cidades em volta ficaram preparadas para se tiver uma segunda explosão já teriam as máscaras para se proteger. Isso que tem dentro aqui que... É um filtro. É um filtro de ar. É um filtro de ar. E é capaz de... É porque... De expelir radiação? Ele consegue filtrar a radiação que está no ar. Porque a radiação ela vai ser folículo, né? Posso mexer? Pode, pode. Pode desrosquear, pode mexer. Não é radiotivo. De verdade, né? É de verdade. E aí, quando eu entrei num desses bunkers, eu encontrei caixas e caixas e caixas dessas máscaras lá. Novas. Essas máscaras, tudo lá. Aí eu falei para o cara, eu comprei uma dessas que você teria de graça. Você encontrou lá? É sério? Você teria de graça? Eu teria de graça. Eu falei, mas quantas dessas máscaras tem em bunkers? Ele falou, mais de um milhão. Tem mais de um milhão dessas máscaras em caixas fechadas em bunkers em Kiev. O cara tem uma máscara. Não, obrigada. Fica com Deus, máscara. Mas olha, aqui dentro tem uma parte para prender meio que o nariz. Como é que é isso aqui? É, se você quiser colocar, só lembra de tirar o lacre. Não faça como eu, mas se quiser pode colocar. Eu adoraria, mas eu estou com um pouco de receio. É parte da história demais para mim. É entrar muito na história. Eu nunca quis viver um momento histórico e estou forçadamente vivendo um. Não queria. Eu não queria estar vivendo um momento histórico nenhum. Eu nunca fui aquele povo que queria estar no festival de não sei se... Eu nunca fui essa pessoa. Entendeu? Eu estou muito feliz aqui com a minha vida urbana. Está ótimo. Capitalista. Exato. Por favor. Nossa, me dá um desespero. Isso daqui estava num bunker em Chernobyl. Está entendendo? E está agora na minha mão. É isso aí. Então quando as pessoas falam sei que ela é de Chernobyl, só isso aqui realmente é de Chernobyl. É. É isso aí. É. Deixa eu ver por dentro? Deixo. Pode pegar. Então assim, tem muitos detalhes curiosos. Será que eu consigo mostrar para a galera? Será que dá? Você vai tentar pôr? Não, não, não. Ele está doido para a gente pôr. Mas sem puxar o lá que a gente vai mudar. Não. Vou tentar mostrar aqui. Ver se dá, Vitão. Aqui, assim. Mais um pouquinho. É que eu estou com medo de forçar ela para cima. Aqui, ó. Dá para ver lá dentro? Ah, isso é uma borracha muito forte. É? Pode? Pode abrir os garnissais aí quando quiser. Assim, ó. Dá para ver? Peraí. Peraí, você foi em algum programa de TV? Ah. Eu tive... Não foi? Não? Não. Porque eu tive um site assim agora de que eu tive um negócio que aperta. Essa parte aqui é bem dura. Bem dura. assim. E aqui em cima já é molinho, né? Que é onde seria o cabelo, assim. É. Olha, é um testão, viu? Cabe em mim. Coisa meio ET, né? É. Então, aí aqui tem um... Não sei se dá para ver. Tem um negócio bem ali dentro, ó. Bem no lugar do nariz. É que é onde dá apoio aqui, né? É. Apoio aqui. E ela não é pesada, não. Tipo, para usar... Você acha que... Você tem ideia de quanto pesa? Eu ia chutar, mas vai que você sabe exatamente quanto pesa. Eu vou passar vergonha. Ah, um quilo por aí. Acho que é um quilo e meio. Não, não dá. Tá doido? Não, não, não. É mais que o do filtro. O filtro é mais pesadinho. É, o filtro é pesadinho. Acho que não é um quilo. Não, 200 gramas aqui. 700 gramas? Deixa eu pegar de novo. Vai que eu tô... A paleta de cores dela é conceitual. É muito leve. Não dá o quilo. Não dá, não dá. É que dá um meio quilo no máximo, é verdade. Muito maneiro, cara. Obrigada por proporcionar esse momento. Deixa eu passar um álcool na mão. Você trouxe mais algum souvenir ou objeto histórico? Não. Não tem mais nada muito... Mas é... Por favor, eu tava até procurando o meu aqui. Obrigada. E lá no Twitter eu gosto de fazer essas threads onde eu vou contando um pouco da história desses lugares que eu passo, né? E eu vou colocando fotos, vídeos e tal e o pessoal gosta, né? Aliás, eu queria fazer um momento Xuxa aqui. Posso fazer um momento Xuxa? Pode mandar beijo? Meio Xuxa, meio Manobral, assim. Pode. É que eu mando... Meio Racionais, que é a saga falando o nome dos manos, tudo. Um salve. É que assim, tem um... Mandar um beijinho pra quem? Não, na verdade, eu precisava pedir desculpa pra vocês porque tem uns carinhas aí que... Um pessoal legal que me segue e que eles entram no perfil de todo mundo pra falar pra me convidar. Pra convidar pra eu ir lá. Então foi assim que você acabou conhecendo. E aí, eu sei que eu vou ser injusto, tá? Me desculpa, mas eu preciso citar o nome de alguns aqui. Tem o Beto, o Sampaio, o Fernando, o Elzo, o Murilo, o Alan, o Lucas, mais um monte aí que eles, toda vez que alguém de algum podcast, de algum programa, de alguma coisa chama o Leonardo, chama o Leonardo. Tem um pessoal super legal aí. Então eu quis fazer esse momento Xuxa aí. Eles não mandaram sem... Tipo, eu perguntei. Falei, gente, indica a gente aí que vocês gostariam de ver e aí te indicaram. Não, mas eles fazem sem indicar também. Eles são meio caros de espaço. Mas foi uma ótima indicação. A Cris trouxe seu nome pra gente. A gente falou, sim, por favor. A gente já tá tentando te marcar faz umas semanas. Não sei se mudou a data, alguma coisa assim. É, tem uma alteração. Mas a gente, não, a gente ficou mega interessada, claro. O enxerido que indicou, muito obrigada. Obrigada, cara. Você foi um ótimo enxerido. Foi um ótimo papo. Ótimo papo mesmo. Eu vou aproveitar e mandar um beijo. Eu sei que tem muito amigo que assiste a gente. Sempre manda, tô assistindo e tal. Mas é que acabei de receber uma mensagem aqui do professor Fábio Emerindo, seu amigo. Pra mim também, ele acabou de mandar. Tomando papo, não sei o quê. Teacher Fábio. Então, um beijo, Teacher Fábio. Ele falou, show de bola esse cara. Um beijo, Teacher Fábio. Ele te adorou. Muito bom. Léo, muito obrigado. Muito obrigado. Assim, um baita papo. Baita aula. Incrível ter contato com essas coisas que eu nunca vou ver pessoalmente na minha vida. Porque eu jamais vou à Coreia do Norte. Mesmo. Com toda certeza. Eu tenho medo que a Cris vá e não consiga voltar. Não, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. De verdade. Mas é um mistério, né? Pra gente. Enfim, é um lugar que a gente imagina assim, que tanto as pessoas de lá de dentro têm dificuldade ao acesso externo e o acesso externo tem dificuldade a eles. Então, a gente tá aqui tentando enxergar lá também. Então, você falou assim, tem essa nuvem de fumaça sobre eles. Nem eles conseguem ver aqui fora, nem a gente consegue ver lá dentro. Então, ter alguém que foi pra lá com o olhar curioso. Porque também pode ser alguém... Enfim, muita gente... Um entusiasta do... Alguém que concorda com o regime. Tem muita gente que vai pra lá, concorda com o regime e volta com uma percepção muito completamente diferente da minha. Volta achando que aquilo é o paraíso. Volta querendo aquilo pro Brasil. É verdade. É verdade. Falando sério. Tem muita gente que tem essa visão. Mas assim, eu respeito porque pra mim já são pessoas que têm boas intenções, mas canalizam essas boas intenções pra algo que ficou... Acho que ela ficou meio cega com algo que vem de uma propaganda e ela acreditou naquela propaganda, entendeu? Sim. A pessoa não foi de trem. Foi de trem! Eu costumo dizer que, assim, tem dois tipos de pessoas que defendem esses regimes. Seja Cuba, Coreia do Norte ou não-soviética. Pra mim tem dois tipos de pessoas. O inocente e o pilantra. O inocente é aquele que acredita na propaganda. Ele realmente acha que aquilo aqui é um país igual, de oportunidades, que tá livre do capitalismo opressor. Então ele acredita nisso. Ele acreditou. É a fé dele. E aí ele vai falar bem e tal. Então é o inocente. Tem um monte, assim. Tem um monte. E tem o pilantra. O pilantra é aquele que usa disso pra ganhar o voto do inocente. É aquele que vai vender esse papo pra tentar convencer as pessoas de algo que ele sabe que não é bem assim. Ele sabe que é opressor. Ele sabe que mata. Ele sabe que persegue. Ele sabe tudo. Mas ele não toca nesse assunto. Por quê? Porque não dá voto. Então ele usa esse discurso pra ganhar voto, pra ser um populista, né? Ou pra ganhar fama, seja lá o que for. Então, eu não sou... Bom, a gente tem muito isso, né? Fulano me deu faculdade. Fulano me deu a renda. Fulano me deu como se o político ou a política desse dinheiro. Se tá vindo dinheiro, inclusive, Margareta Atchers, pra cada pessoa ganhando sem receber, existe uma pessoa trabalhando... Não. Ganhando sem trabalhar, existe uma pessoa trabalhando sem receber. Então, assim, pra chegar no nível de o governo está te dando, seja lá o que for, alguém está trabalhando pra gerar aquela renda. Mas quando eu digo... Eu digo mais, assim, de você... Não é nem desse nível de troca, mas eu digo de você conquistar com um discurso político, convencer as pessoas de que ela carrega uma ideologia, que essa ideologia é boa. E que vai trazer coisas boas. E pra ela vender isso, ela não toca naqueles assuntos, digamos assim, que vão derrubar o discurso dela. Então, ela vai sempre falar que é maravilhoso, vai defender... E tem um monte de gente que faz isso. Proprietário de uma casa vendendo a casa. Ele não vai falar que tem infiltração. Exatamente. Então, tem muitas pessoas... Que a rua laga. São pessoas extremamente estudiosas, que estudaram muito, e que falam super bem da Coreia do Norte, por exemplo. Que nem outro dia eu vi uma menina falando super bem da Venezuela. Então, você fala... Poxa, não tem como uma pessoa que estuda e sabe a realidade ali, ou ela é muito inocente, muito inocente, e realmente acredita naquele paraíso na Terra, ou ela sabe que não é bem assim, mas ela quer lucrar com isso. Ou quer lucrar com fama, ou quer lucrar com vantagem política, ou na universidade. Eu não sei, cada pessoa no seu nicho. Mas ela vê naquilo a oportunidade de ter algum tipo de favorecimento para ela. Ela vai lucrar de alguma maneira. Então, esses são os pilantras. Aqueles que vão ganhar dinheiro com um discurso que ele oprime. Então, assim, por conta dessas pessoas, que existem outras que estão sofrendo lá. Porque se existisse uma unanimidade do lado de cá, de todo mundo bater de frente, quem sabe a gente já conseguiria ter derrubado um regime que oprime... Sim. E que controla o seu povo, né? Sim. Entendi. Eu fui até pesquisar agora para ver se era, mas eu não sei se a frase é da Margaret Thatcher ou não. Mas eu lembro dessa frase. Por alguma razão me associou a ela, mas eu vou pesquisar depois para ver se eu acho alto. Você vai confirmar? É, mas enfim. Eu gosto muito dessa frase porque é exatamente isso, né? Não existe uma árvore de dinheiro. Sim. Essa riqueza está vindo de algum lugar. Então, não foi o fulaninho que te deu, independente do nome que você dê para esse fulaninho. Fulaninho não te deu nada. Estado não gera riqueza. Estado não gera riqueza, exatamente, exatamente. Não existe almoço grátis. Não vamos deixar em paz aqui sem perguntar para ele qual foi o presente que o Brasil deu para comer. Ah! Não cortaram. Desculpa, não sei nem quem foi. A gente cortou ele, então. Então, lá naquele palácio dos presentes, então lá você imagina, tem mais de 350 mil presentes lá que eles ganharam. Então você tem desde esculturas de marfim lindas até fita cassete. Tem das coisas mais absurdas lá. E numa ala muito pequenininha, uma prateleirazinha assim, tinha coisas do Brasil. E que, o que eu encontrei ali? Alguma dessas placas de homenagem, basicamente do PCdoB, do PCB e de alguns sindicatos aqui no Brasil. Era isso que tinha lá. Não me surpreendeu. E, na verdade, até fiquei feliz em saber que, por exemplo, a ala de presentes que a Venezuela mandou dá, sei lá, uns 20 do estúdio aqui. Então, o Brasil ter só uma prateleirinha significa que acho que a gente está fazendo a coisa certa. E não ficar bajulando aquele regime. Mas, mesmo assim, tem alguns ali, como eu falei, do PCB, PCdoB e alguns sindicatos. Às vezes é só o diplomático também, né? Seria uma plaquinha de honra, assim, de honraria. É, tipo isso, placa de honraria, é. Tem algumas plaquinhas de honraria, assim. Não tinha nenhum presente significativo, não. Basicamente isso que tinha lá. Ufa! Bom, Léo, obrigada. Obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente. Ah, eu que agradeço. Foi muito legal. Fica feliz pra caramba. Muito legal mesmo. Eu fiquei super feliz com o convite, porque eu acho que é legal trazer esse tipo de assunto. É diferente. Tem muita gente que tem curiosidade. E eu gostei muito, principalmente por ser vocês. Achei que foi bem legal esse convite de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Uma honra pra gente ter você aqui. Com certeza saio com outra bagagem daqui hoje. Nossa! Nossa, demais. Mas vocês que estão aí até agora, muito obrigada pela companhia. Deixe seu comentário, deixe seu like ou seu dislike, você que sabe. Se inscrevam no canal do Vênus. Se inscreve no canal, porque a gente tá rumo a 200 mil seguidores. E segue a gente também no Instagram, no do Vênus, Twitter, Instagram, tudo. E nas nossas contas pessoais, que a gente é legal, eu juro. Um beijo, viajantes. Obrigada por acompanharem até aqui. Até mais. Sigam o Cris Paiva, sigam o Yasacine e sigam... Leonardo Lopes. Nosso.com.br. Nosso.com.br. É no Instagram. .com.br. E no Twitter, Leonardo Lopes, troca o Segundurelli pelo número 1. Tá. Dificultei, procura Leonardo Lopes, que acha. Leonardo Lopes. Na nossa Zé, você tá postada uma foto com ele, você acha lá. É isso. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.